chegar mais gente, se a gente começa, o que vocês acham? Eu acho que pode começar, Hansen. Ontem à noite você mandou um texto, eu não vi ontem à noite, mas hoje de manhã eu caminhei para as pessoas, tá? Agora. Muito bom. Obrigado, hein? De nada. Notas apenas para a gente poder discutir a questão desse último livro da Clarice. A Clarice Lispector publicou esse livro em 1977 e é a última obra dela. E a gente queria dizer que é a despedida dela da literatura, do Brasil, do mundo, porque 77 também foi o ano que ela morreu de câncer no hospital. Então é como se fosse uma obra terminal e que também é uma despedida. E é uma despedida também que tem um valor alegórico, porque ela coloca no nome do personagem principal na Hora da Estrela, que é também a Hora da Estrela, o título é totalmente irônico, é a Hora da Estrela de cinema, mas a Hora também da Estrela, que é a grande autora de ficção, a Hora da Mulher Famosa, da intelectual, da artista, mas que é a Hora da Morte, o momento final. E ela coloca na personagem e, de algum modo, é alegórica dela mesma, Clarice, porque a personagem principal é uma nordestina que vem do Nordeste para o Rio de Janeiro. e é uma nordestina abandonada, ignorada, esquecida e que vai morrer depois de saber o futuro. E, assim como ela, Lispector, estava morrendo no hospital quando ela terminou o livro. E, além disso, ela coloca esse nome absolutamente estranho na personagem, que é a Macabea, fazendo um feminino de Macabeu. E, quando a gente procura historicamente, vocês se lembram, mais ou menos em 100 a.C., houve, onde hoje é Israel, uma revolta dos hebreus macabeus, que, em hebraico, macabim, é martelo, macabeu significa martelo, e que lutaram contra a dominação de príncipes e reis sírios, que tentavam dominar Israel, e que fizeram uma guerra de foice contra os reis sírios. Mas eles foram derrotados, e eles foram todos mortos pelos príncipes e reis sírios. Mas isso ficou na memória, vamos dizer, do povo hebreu, como um ato de coragem, um ato de resistência, um ato heróico. E, nesse sentido, quer dizer, essa revolta que aconteceu na Palestina, entre, mais ou menos, uns 140 e pouco antes de Cristo, a gente tem também isso nomeado em livros da Bíblia que são deotorocanônicos, ou seja, são livros que não são considerados pela tradição de estudos teológicos como livros efetivamente da Bíblia. Só a Bíblia católica que os inclui. Agora, as Bíblias protestantes não os consideram, que é o primeiro livro dos Macabeus, que também é conhecido como um Macabeus, que está lá no Antigo Testamento da Bíblia católica. E eu escrevi aqui para lembrar vocês nessas notas que ele tem os 16 capítulos e ele vem depois do livro de Esther e antes do 2 Macabeus. E ali a gente encontra as referências a essa ação desses hebreus ditos Macabeus, martelos, que lutaram liderados pelo Maratias e os filhos deles contra os reis sírios, os selêucidas e os seus aliados judeus. O que que eles queriam? Eles queriam basicamente a libertação de Israel. Basicamente, eles se opunham também aos valores do helenismo. Porque nesse momento, toda essa Ásia menor, o norte da África, a Mesopotâmia, até a Índia e toda a Grécia e ali a Península Itálica e parte do sul da Europa, onde hoje é Espanha ou França, e principalmente do norte da África, eles estavam, todas essas regiões estavam tendo lugares onde o helenismo, ou seja, a civilização grega a partir do Alexandre Magno, das conquistas do Alexandre, a civilização grega se espalhava. Agora, esses hebreus macabeus, eles eram, vamos dizer, ortodoxos e eles se opunham justamente aos valores gregos, que eram valores evidentemente não judaicos e não tradicionais. E nesse sentido, quer dizer, no livro dos macabeus, a religião hebraica, ela se associa é o patriotismo deles, macabeus, que lutam para manter a integridade do seu país. E nesse sentido, os macabeus, eles acabaram também funcionando muitas vezes como uma alegoria de lutas políticas contra tiranias. E a ideia também, no caso deles, é que a fé religiosa não é uma fuga do mundo, mas ela é uma intervenção direta, política, nos assuntos políticos. E a ideia também defendida pelos macabeus é que, por mais frato que um povo possa ser ou parecer ser, ele não deve se subordinar à prepotência, ele deve sempre lutar e afirmar a sua autonomia e a sua liberdade. Então, quer dizer, morrendo no hospital e ela põe na personagem dela, que é uma nordestina miserável, ignorante, feia, suja, pobre, que está no Rio de Janeiro, que ela define como uma cidade toda feita contra ela, o nome de macabea. Agora, a coitadinha da macabea, a gente lê, ela tem uma dimensão individualizada, evidentemente, ela é uma personagem empírica, mas, ao mesmo tempo, tem esse dado, vamos dizer, alegórico, que ela faz referência à literatura anterior da Clarice Lispector e faz referência também à mulher Clarice Lispector, que era judia e que, no fim da vida, se afirmava como uma macabea pronta para morrer na cidade feita toda contra ela. Então, é mais ou menos isso que... Ah, eu achei, na semana passada, eu disse a vocês que eu tinha um bilhete dela, está aqui, olha, olha que letra, é a letra que ela tinha quando a mão dela se queimou num incêndio fumando na cama e ela diz isso, se vocês me permitem, eu vou ler para vocês. Rio, 25 de junho de 1974. Ela morreu em 77, ela tinha 56 anos em 77, e ela escreveu assim, João, fiquei muito alegre com sua carta, eu também gosto de você, não escrevo mais porque tenho preguiça, mas você pode me telefonar de São Paulo, não pode? Abraço da Clarice. PS, adoro todo homem que se chama João. Não é legal? É comovente, né? Agora, eu guardei isso e estou guardando como um é um documento, uma coisa magnífica isso. Eu nunca esperava isso aqui, né? Ela é legal, né? Eu, até hoje, eu gosto muito dela e disso, né? Agora, nesse sentido, eu chamaria atenção para vocês que a hora da estrela é um livro que me parece uma retomada de coisas que ela fez e, ao mesmo tempo, um tchau, bye-bye, porque ela está morrendo no hospital e ela está terminando o livro no hospital aos 56 anos, em 77. e o livro sai em 77 falando da Macabé que, quando pergunto para ela Macoqué, parece, esse nome parece doença de pele. Alguém diz para ela que é o Olímpico, Olímpico José de Moura, que é o nordestininho, a revista que está no Rio de Janeiro, que, como diz a Lispector, é uma cidade toda feita contra ela, quer dizer, uma cidade feita contra a Macabé que vai ser mais uma derrotada como foram os macabeus liderados pelo Matatias em 100 antes de Cristo, né? E, nesse sentido, ela, ao mesmo tempo que ela ela inventa um narrador que é um homem, você se lembra, ele se chama Rodrigo e ele se chama Rodrigo e ele tem um sobrenome abreviado, Rodrigo, uma letra maiúscula, ponto, mas ele é o Rodrigo e ele se declara tipicamente como um escritor que é um intelectual brasileiro vendo a miséria que é o Brasil e vendo justamente fazendo do seu texto a referência a uma nordestina pobre miserável que veio para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, enquanto ele escreve, vocês se lembram, ele faz uma contínua referência ao fato de ele estar escrevendo. Então, é um livro que comenta os próprios atos da escrita do autor e discutindo também a realidade social do autor. Quer dizer, a Lispector então faz o Rodrigo ser como que o emissário dela, a Lispector, que é a autora do Rodrigo, e que faz o Rodrigo comentar o que é viver no Brasil, o que é viver no Rio de Janeiro e o que é ser um intelectual e o que é ver a miséria brasileira tratando da prática de literatura por um intelectual brasileiro. Então, tem toda essa dimensão, vamos dizer, alegórica em que o autor narrador, ele está comentando com a gente, leitor, a situação política e artística dele enquanto autor. E, ao mesmo tempo, a gente tem no nível do enunciado aquilo que ela chama a história de Maccabé ou, eu citei aqui, as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. São as fracas aventuras. Porque se a gente pensa que as aventuras dão um tom assim, fabuloso, mas são as fracas aventuras. Então, ela nos traz assim, para uma dimensão pequena, ínfima, chinfrim e impotente. aí ela vai dizer assim, a gente tem ao mesmo tempo uma escrita, então, que se autorrefere, que se autocomenta, quando Jacobson foi moda, se dizia que era metalinguística, porque ela fala de si mesma, e, ao mesmo tempo, a crítica da situação e da posição sociais do escritor brasileiro. Quer dizer, o que o escritor brasileiro pode quando ele escreve em relação ao Brasil, né? E, nesse sentido, eu fiz aqui também essas notas sobre os livros bíblicos dos macabeus, macabeus, e, basicamente, essa ideia que a gente encontra no livro dos macabeus na Bíblia, a ideia de que a fé religiosa não é um refúgio do mundo, mas, pelo contrário, a fé religiosa deveria ser uma prática de transformação muito ativa da sociedade em que se vive. E, nesse sentido, de que, por mais frato que um povo pareça, ele não deve ou não deveria se conformar com a prepotência do governo da sociedade em que ele vive. Diga, por favor. Alguém? Acho que alguém ligou o som sem querer, Hansen. Acho que não é. Eu pensei que era uma pergunta, desculpe. Não é pergunta? Ok. Não, acho que não. A gente falando assim? Agora, ela, de cara, ela faz referências contínuas a essa situação da personagem absolutamente horrível, miserável, pobre, esquecida, feia, suja, ignorante, mas que é uma macabé, que é um martelinho que está ali resistindo. A gente não sabe como que resiste apesar de tudo. E ela diz assim, Alispector, o Rodrigo, o autor, emissário da Alispector, entre as pedras do chão crescia capim. ela o notou porque sempre notava o que era pequeno e insignificante. Quer dizer, o capim que está nascendo entre as pedras no chão, na calçada, a macabéia vê. E a macabéia notou por quê? Aí vem a explicação do narrador. Ela sempre notava o que era pequeno e insignificante. Então, isso serve também de mote não só para o personagem, mas para a autora, para o Rodrigo e para a autora Clarice Lispector. Quer dizer, é um livro sobre o capim que nasce entre as pedras, na calçada, no chão. É aquilo que é pequeno e aquilo que é insignificante. Aquilo que é macabéu, aquilo que resistiu, que lutou, mas que foi destruído e foi até esquecido. Quem se lembra dos macabéus hoje? E sempre aqui também, a ideia que a Lispector tem é que a sociedade capitalista contemporânea é uma sociedade norte-americana. E por ser uma sociedade norte-americana, ela é uma sociedade de plástico. E por ser uma sociedade de plástico, ela tem amores, paixões correspondentes a corpos que são feitos de plástico. E que a ideologia que domina é a ideologia da propaganda comercial. E que o ideal de vida é radicalmente pequeno burguês, ridículo e de plástico. E que é uma coisa que não tem muito futuro ou não tem futuro nenhum. porque é kit. Vocês conhecem esse conceito de kit? O kit é um conceito estético negativo, vocês sabem. E é, dentro do verbo alemão, kitchen, que significa fazer coisas consideradas artísticas por restos. E por restos, geralmente, industriais. então, muitas vezes, é kit a maior parte das coisas que a gente tem em nossas casas ou nas nossas cidades. Então, por exemplo, a gente tem a TV em que personagens vestindo altas roupas consideradas finas nos propõem como nós devemos vestir. Depois a gente encontra personagens que são políticos que nos representam e que têm discursos patrióticos ou não que nos ensinam o que nós devemos fazer. Depois a gente tem um conjunto de referências artísticas, amorosas, mas também estéticas, que nos ensinam o que é bom a gente gostar, amar, e o que é belo, o que é bonito a gente ver e ter. E tudo isso é feito de plástico. Entre essas coisas, existe, por exemplo, uma mania de querer saber o futuro. E que é uma mania que a gente sabe o futuro ou no candomblé, ou na igreja, ou então na cartomante, que lê cartas para nós ou que dispõe ou joga dados. E diz assim que eu, mocinha miserável que venho do Nordeste e que é ignorante, anarfa, feia, sujinha, eu vou me casar com um gringo loiro de olhos azuis e que vai me levar certamente ou para o Canadá, ou para New York, ou então para Nova Zelândia, ou para Paris, onde eu vou ser feliz o resto da minha vida. Os dólares ele tem, o que ele afanou. Então, quer dizer, numa sociedade quiche como essa, porque ela é radicalmente quiche, ela é dominada pelos meios de comunicação de massa, ela é dominada por uma ideologia industrial norte-americana que é fascista e os governos são todos fascistas e, de modo geral, a justiça não é dada, ela é vendida, é claro, e tudo só merece o quê? crítica, ironia e paródia. A grande arte é uma arte cômica, porque ela fala da estupidez radical desse mundo moderno, pós-moderno, capitalista e que é global. Ele é global. Quer dizer, se eu for na Amazônia, lá tem aquele mesmo cartaz que a gente encontra na Lua. No lado oculto da Lua, o astronauta americano que desceu lá antes de desmaiar tinha um cartaz que ele leu. Estava escrito assim, Yankee Go Home. Quer dizer, os marcianos escrevem coisas assim. Então, quer dizer, a gente é uma sociedade radicalmente quente e nessa sociedade o que é o amor? O que é a honra? O que é a beleza? a Lispector escreve justamente um romance de despedida em que ela comenta isso. E ela comenta isso de maneira radicalmente livre, que é a maneira como alguém que está com câncer e sabendo que vai morrer amanhã cedo pode ter em relação a si mesmo e em relação ao resto. Quer dizer, Deus não existe. Nós somos uma piada. Eu sou uma escritora. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu vou escrever uma paródia do Kitsch que vai ser uma paródia Kitsch também, mas com uma mais radical ironia e o mais radical distanciamento dizendo assim, bye bye, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero ter nada a ver com isso. Vocês são radicalmente feios, horrorosos e absolutamente mentirosos. Essa sociedade é fake. Você, leitor, como dizia o Baudelaire, hipocrite lector, leitor hipócrita. E depois ele dizia, meu semelhante, meu irmão. O Baudelaire já dizia isso lá nas Flores do Mão, né? Agora, ela vai fazer justamente no livro uma espécie de exposição de situações alegóricas da miséria humana em todos os seus níveis. Então, a gente tem basicamente seis situações narrativas básicas e seis, meia dúzia, de situações dramáticas básicas em que a gente tem assim, a coitadinha da nordestina miserável, feia, suja, porca, ignorantona, mas que é mais uma das milhares que vieram para o Sul Maravilha tentar a vida na cidade grande. Essa daí está no Rio, ela podia estar em São Paulo, ela podia também estar lá do mundo, Curitiba. Curitiba em Tupi significa do mundo. que a gente podia estar em vários lugares assim, mas em todos os lugares a ideia é de que a gente sempre estaria nessa situação de uma miséria, que é uma miséria brasileira. Então, nesse sentido, esse livro é altamente político. Ele não fala nada de política diretamente, mas ele fala de estruturas que são reprodutoras de uma grande miséria que antes foi colonial, depois foi imperial, depois foi republicana, depois foi republicana militar, depois foi militar não republicana e que continua agora militar, fascista, não sei o quê, uma coisa desclassificada. Então, vocês têm assim, eu pensei a gente ler o modo radicalmente irônico como ela faz a nordestina pobre vir para o rio e arrumar um emprego de secretária. Ela é analfabeta, mas ela tem que escrever da filografia e ela escreve com dois dedinhos assim. Agora, algumas coisas da língua a incomodam. Então, por exemplo, um verbo como designar, esse guê mudo que a gente tem que falar designar, ela não se conforma com isso, é uma KPR. E ela transforma esse guê mudo num guê sonoro, colocando um uzinho e um i. Então, ela escreve designar. Ela escreve errado, mas ela, pelo menos, adapta essa escrita esquisita. Em maio de 68, os estudantes de Paris escreviam nos muros da cidade. a ortografia é uma mandarina. A ortografia é o mandari, ela é o chinês assim, que está com as unhas trançadas e que nunca trabalhou e que sabe escrever bem. Agora, a ortografia é uma mandarina para uma nordestina miserável e pobre. Ela nunca vai aprender a escrever porque a língua tem uns mistérios, então, designa, ela vai escrever designa. Agora, a ironia é que ela é secretária da tilógrafa. Então, quer dizer, ela desmente totalmente aquilo que ela afirma ser. E, por isso, a Lispector faz assim, a relação dela, macabé, com o patrão. Quer dizer, quando o patrão a demite, ela pede desculpa para ele e agradece. Ela é estúpida. Quer dizer, essa ideia também que é da grande literatura moderna, a gente encontra lá já no Gustave Flaubert, foi uma ideia inicial, me parece, do Flaubert, mas que depois a gente encontrou no Marcelo Puste, a gente encontra em Surrealistas, a gente encontra em grandes escritores como Joyce, a gente encontra no Conrad, a gente encontra em escritores como Machado de Assis, a gente encontra escritores como Clarice e Lispector, o Graciliano tem isso também lá no Vidas Secas, é escrever a estupidez. Como escrever a estupidez? O Flaubert, quando escreveu Madame Bovary, que é uma estúpida, a Emma Bovary, radicalmente estúpida, porque ela acredita nos mitos heróicos do romantismo, no amor, papapá, lembra? O Flaubert disse assim, eu quero escrever um romance cor de rato, a cor de rato é a cor adequada à sociedade francesa burguesa, agora, que cor tem um rato? É um cinza de burro quando foge, uma coisa assim, e nesse sentido, o tema da betisa, como dizem os franceses, a bestice, que é a besteira, mas não é só a besteira, é uma estupidez, mas que não é só a estupidez, é quase uma loucura, mas não chega a ser a oligofrenia, a loucura, é assim o estado de catatonia, de estupor, em que a maior parte, 99,9% das pessoas estão sempre imersas, e quando elas não estão, elas têm que ligar a TV ou pôr o rádio no máximo volume, ou encher a cara, ou fumar um baseado, ou então dar um pico na veia para suportar, porque a vida, a ideia é que, nessa sociedade, a vida vai ficando cada vez mais insuportável, pelo menos é o que os grandes escritores propõem para nós, e nesse sentido, então, a ideia de a Macabéia é o patrão, depois, quando ela arruma um namorado, tem todas as cenas da Macabéia com o Olímpico, ele não tem esse nome, mas ele se apresenta a ela com esse nome, eu sou Olímpico, então, é interessante pensar também que ela especifica, ironicamente, o próprio nome dos personagens, ela já estabelece a relação crítica, Macabéia é um nome hebraico aplicado a uma nordestina como nome de perdedores, que foram heróicos, mas que perderam, Macabéia, o nome de uma perdedora, o nome hebraico, agora, ela arruma um namorado que diz para ela que se chama Olímpico, e ele não é Olímpico, ele é Olímpico, ou seja, habitante do Monte Olímpico, ou seja, ele é um deus e um deus grego, ou seja, uma coisa que não é judia, mas que é a civilização grega e que é todo o belíssimo ocidente, toda a herança cultural, a superioridade, a harmonia, a beleza que a gente aprendeu a admirar na Grécia Antiga. Então, e ela é fake, ela é totalmente fake, ela é que nem uma estátua de plástico da escultura do Apolo de Rhodes, uma coisa assim. Ele é um mito de televisão Olímpico, mas ela já monta alegoria, quer dizer, a Macabea arrumou um namorado Olímpico. Então, a gente tem a referência de uma judia, ela nem sabe a Macabea, que o nome dela tem essa historicidade, ela não tem a mínima ideia, tadinha, mas, para a gente, leitor, e o contrato enunciativo do autor Clarice Lispector, para a gente, leitor, que tem alguma referência histórica, alguma cultura, é Macabea e Olímpico, ou seja, Judá, Israel, o mundo hebreu, o mundo judeu e a Grécia, a Grécia helênica, a Grécia, que foi cultuada, inclusive, pelos nazistas, que eram arianos e puros, papapá. Então, quer dizer, a Lispector fazer uma bela síntese cultural na relação de amor da coitadinha da Macabea com o Olímpico, e que é um falsário, um mentiroso, é mais um fulaninho que veio do Nordeste para tentar a vida no Rio e que logo aderiu aos valores, roubando coisas de colegas de trabalho e sendo violento e fazendo o que é necessário para subir na vida. Agora, a Macabea é o médico. Vocês se lembram que ela é doentinha, deve ser tuberculosa, e ela vai no médico, mas a Lispector também vai mostrar que é um médico desses, que são médicos burocraticamente, um médico que tem ódio da profissão e que vive no subúrbio e que, evidentemente, não está interessado na Macabea. E Macabea com uma amiga que ela tem no escritório, que é a Glória. A Glória já tem tudo no próprio nome, no nome próprio, Glória. E ela é mulata, ela oxigena os cabelos, ela tem quadris e seios grandes, os homens tipo olímpicos são muito atraídos sexualmente por ela, ela sabe disso, e ela, comparada com a Macabea, o instinto macho dos homens pensa quando ele pensa, o instinto não pensa, mas o instinto age assim, uma boa reprodutora, quando ele vê as ancas grandes. E quando ele olha os gambitos e a magreza da Macabea, essa daí está fora do jogo. Ela não é também boa reprodutora. E a Macabea e a misticação, a Macabea que vai ler o futuro, como a Dama Carlota, a Madama Carlota, a mulher, a cartomante, aí tem uma pequena referência até ao Machado de Assis, a ironia do Machado, lembra, aí tem essa questão. Também a Rita, lembra a Rita Baiana, você tem razão, a Glória. E a Macabea, finalmente, que dizem a ela, a Madama Carlota, que ela vai encontrar um gringo, um gringo loiro de olhos azuis. E a Macabea que é atropelada por um Mercedes-Benz. O carro Mercedes-Benz é um carro alemão e não tem coisa mais gringa do que alemão no Brasil. É, por definição, loiro de olhos azuis, geralmente marchando em passo de ganso. É isso. E a gente tem o livro que é uma total alegoria do país. Quer dizer, ela usa a personagem Macabea antes de tudo com uma alegoria dela mesma, Clarice Lispector, mas depois a Macabea, nas várias situações narrativas e dramáticas que ela vive, a relação Macabea patrão, ou Macabea trabalho, depois as relações amorosas, Macabea olímpico, depois as relações com o próprio corpo, as relações de saúde, Macabea e o médico, depois as relações de amizade, Macabea e a glória, depois as relações quanto ao futuro, Macabea e a Madame Carlota, depois as relações muito esperançosas de amor e de vida futura, Macabea e o gringo. tudo da mais radical ironia, porque ela vai montar a alegoria, a Lispector, e depois ela destrói por dentro, cai, ela monta a alegoria e destrói, então a gente está lendo um livro de ruína, é só ruína, é ruína, 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 e vamos dizer, é o canto de cisne que a Lispector deixa para nós, dizendo assim, olha meu, eu estou deixando para você uma ruína, a ruína, é como se ela dissesse que a vida que nós vivemos, como já dizia um outro autor, é o recibo de uma fraude, a ideia de que a vida na sociedade capitalista, contemporânea, burguesa e brasileira é a mais radical estupidez e a grande miséria, e é o que a Lispector faz, bye bye, trouxas, ela está morrendo no hospital, mas ela deixa isso como um testamento dela para nós, e é um grande livro, mas é um livro totalmente desesperançado, é um livro assim que não tem esperança nenhuma, é um livro assim de alguém que morre derrotado. É triste, é triste, mas é ao mesmo tempo uma grande obra de arte, ele é pequenininho, é um livrinho fininho, mas ele é uma grande síntese, eu diria que a Lispector aqui, ela faz uma síntese de toda a literatura dela, quer dizer, ela vai retomar Perto do Coração Selvagem, o primeiro, a Joana, mas ela vai retomar também o lustre, a cidade sitiada, o lustre, ela vai retomar muitíssima coisa que o Martim vive na Maçã do Escuro, e você se lembra o engenheiro Martim que foge para o Brasil Central acreditando que ele cometeu um crime aqui no litoral e que no Brasil Central ele chega a uma fazenda e que inicialmente ele vive no curral com as vacas, depois ele tem um caso com uma negra da fazenda, depois ele começa a se aproximar das proprietárias e tem caso com elas e depois ele viveu uma experiência que ela diz como se faz um homem e ele fracassa, a polícia vem e ele é trazido de novo para o Rio de Janeiro onde se acredita que ele cometeu um crime, que ele matou um homem, mas é a iniciação de um homem, como se faz um homem com todas essas experiências que alguém que abandona o litoral vai para o Brasil Central e depois volta, mas volta mais ou menos derrotado. E depois as coisas que ela foi escrevendo depois, quer dizer, havia cruzes do corpo, aquelas experiências também da sereia, a Lorelay, que é uma sereia, mas que é encantada pelo professor, é a sereia que vai ser hipnotizada pelo professor, Lorelay Inverte, o mito alemão das sereias do Reno, as Lorelay, e a personagem dela se chama Lore Lorelay, é uma citação, e depois vários outros romances dela, pequenos, mas em que é sempre essa experiência, quer dizer, e esse daqui que é o último, quer dizer, a vida de uma nordestina pobre, miserável, numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade toda feita contra ela, o Rio de Janeiro toda feita contra ela, poderia ser São Paulo, poderia ser Porto Alegre, qualquer coisa do Sul maravilha, que vai reproduzir as mesmas estruturas de exclusão social, de preconceito, de ignorância e de violência, porque nós somos um país, um povo extremamente bárbaro, e nesse sentido tem muito disso, dessa violência no livro dela. O que eu fiz, eu não sei se vocês topam fazer isso, é ver como o kit, que é a vida brasileira, a vida brasileira por definição é cafona, ela é kit, ela é uma imitação barata de coisas que pretendem ser grandes coisas, ou a cultura francesa, que não há mais, ou então o grande mundo que é viver em Nova Iorque e matar uns negros cada fim de semana, é claro, e às vezes votar no Trump ou no Biden, quando a gente está em Washington, e fazer o que eles diziam lá, nós bombardeamos o Vietnã para manter a paz na Ásia, como diziam quando eles estavam lá na Guerra do Vietnã, quer dizer, como dizia o Ezra Pound, this is a plastic age man, quer dizer, essa é a era de plástico, quer dizer, esses ideais, mas que formam a burguesia brasileira, a classe média brasileira, a cultura brasileira, e a Lispector fazendo uma gigantesca ironia, uma desmontagem disso tudo, com um radical humor, com alguma amargura também, certamente, mas também dizendo bye bye, bye bye trouxas, fiquem aí, nesse grande mundo da madama Carlota, que está propondo para vocês que vocês vão ser olímpicos, é claro, vivendo a glória, a glória, subindo na vida, então, quer dizer, é um belo livro, mas é um livro assim, ele é meio amargo, porque ele é totalmente desencantado, agora, não sei se concordam que a grande arte, a grande arte moderna, ela é isso, quando o Picasso fez a exposição do Guernica em Paris, o oficial nazista dos alemães que estavam ocupando Paris, ele foi ver a exposição do Picasso, e para os nazistas, a arte moderna era a arte degenerada, o Hitler tinha as suas ideias sobre a bela arte, e ele fazia um kit, a arte alemã nazista, era uma imitação nojenta da grande arte grega, antiga, e o Hitler nazista foi toda essa pretensão fake de fazer uma grande arte que era um kit radical, mas o general nazista viu aquelas formas do Guernica e olhou o Picasso e com desprezo típico de um alemão superior, ariano, ele perguntou para o Picasso, o senhor que fez isso? e o Picasso disse não, o senhor, quer dizer, Guernica pinta a cidade espanhola bombardeada pelos fascistas do Franco, mas com bombas alemãs, não, não fui eu, o senhor que fez isso, Guernica é a responsabilidade dos nazistas, dos fascistas do Franco, mas isso é o que a arte moderna dizia, a grande arte moderna, quer dizer, eu pinto aquilo que eu vejo e o que eu vejo não é bom, então é essa ideia que a grande arte moderna tem de sempre fazer uma magnífica crítica que não se conforma com a realidade, vamos dizer assim que a hora da estrela é uma espécie de Guernica da Clarice Lispector, quer dizer, a Lispector retoma as coisas que ela já tinha feito e ela faz uma espécie de síntese, mas uma síntese que é negativa, uma síntese totalmente irônica e que afirma uma espécie de bye-bye, tchau, ela diz um tchau pra gente, mas um tchau totalmente desencantado, quer dizer, como dizia o outro grande na poeta o Elliot, que dizia eles passaram pra nós o recibo de uma fraude, então quer dizer, eu não quero viver mais com o recibo da fraude que é essa sociedade burguesa com esses valores, tudo isso daqui é muito chifrim, é muito inferior, isso não é muito humano, é humaníssimo, mas é uma porcaria, isso é aquilo que flutua nos esgotos das cidades brasileiras, nos grandes rios, é aquilo que flutua naquele lugar em que os ratos se encontram, naquele capim podre, é isso que a gente fez também com as nossas cidades, com a nossa natureza, quer dizer, é a glória dessa sociedade, e ela espera que está falando tchau, tchau, bye-bye, bye-bye, agora, a gente lê um livro que vai, ela vai soltando bombinhas, ela vai destruindo, vai deixando, uma coisa depois doutra, em todas as situações narrativas e as situações dramáticas, naquilo que ela conta epicamente e nos diálogos dos personagens, ela solta uma bombinha, e vai deixando para trás um buraco, um pedaço, um fragmento, quando a gente termina o livro, e a gente olha para trás, só tem pedaço, fragmento, o resto. A Macabea morre atropelada pelo carro gringo e morre de modo fake, porque ela morre com a ilusão de que ela vai encontrar o amor gringo na sua vida, e foi pura ilusão da madama Carlota, uma pura ilusão de uma cartomante de Arrabalde, que é uma ex-prostituta que explora a ignorância das pessoas lendo o futuro. Agora, então, um dos títulos do romance, da Lisperta, é Quanto ao Futuro. Quanto ao Futuro, o que tem? Quanto ao Futuro, não tem nada, né? E ela diz assim, A Hora da Estrela, A Culpa é Minha, ou A Hora da Estrela, ou Ela que se Arranja, ou O Direito ao Grito, aí vem a assinatura, né? Clarice e Lisperta, ou depois Quanto ao Futuro, ou Lamento de um Blue, aqui ela está relembrando a grande música negra norte-americana que é o Blue, né? O Blue já é uma música triste e trágica, e aqui é um lamento do Blue, e ou Ela não sabe gritar, ela não sabe gritar, ou uma sensação de perda, de quem que é essa sensação de perda? De mim, Clarice Lispector, que estou morrendo de câncer no hospital, era ou uma sensação de perda que tem a Maccabéia, idem, né? Ou uma sensação, ou assovil no vento escuro, quer dizer, eu estou sozinha ou sozinho à noite no escuro e o vento sopra, então eu dou um assovil, ou eu não posso fazer nada, e essa é a grande questão também do intelectual, do escritor, do artista moderno, quer dizer, o que que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, se bem que dizem outros que se todos os corintianos do Brasil falassem ui ao mesmo tempo, as colunas do Palácio do Planalto em Brasília caíam, o problema é que os corintianos do Brasil não se juntam todos para falar ui ao mesmo tempo, então aqui tem, eu não posso fazer nada, vai, vai, eu estou morrendo, só vou morrer, eu não posso fazer nada, ou registro dos fatos antecedentes, ou seja, eu estou contando aqui nesse texto uma coisa que eu registro de acontecimentos como antecedentes, como se eu fosse um notário, um escrivão de polícia, ou história lacrimogênica de cordel, quer dizer, ela está lembrando o cordel nordestino que a gente vê nas feiras, o cantador cego que tem o cordel, que vende o caderninho amarrado no barbante, né, história de cordel, acompanhado na viola, só que aqui ela diz, é uma história de cordel, ou seja, uma história popular, uma história kit, mas ela é lacrimogênica, quer dizer, é uma história que parece que tem o gás que nos faz chorar, então, é uma coisa de mau gosto, é como se ela fizesse ironia do próprio kit, que ela está representando artisticamente, ela não é kit, ela é uma grande escritora, ela está fazendo do kit a matéria de um grande livro, mas ela propõe ironicamente, é uma história lacrimogênica, é uma história, assim, de novela de TV, é uma história de novela de rádio, é uma história para fazer as menininhas chorar, os homens também, ou saída discreta pela porta dos fundos, ou seja, eu, Lispector, estou morrendo, então, é o meu último texto, então, é uma saída discreta, sem muito barulho, tranquila, silenciosa, pelas portas do fundo, as portas do fundo são as portas da morte, não é isso? Elas nos jogam para um lugar ignorado, pequeno, esquecido, anônimo, então, quer dizer, é interessante pensar que esses títulos todos, eles fazem uma relação entre eles que vão propondo para nós vários vieses da leitura do texto, que é difícil, é um texto muito difícil, vocês se lembram que ela faz uma dedicatória, ela escreve assim, dedicatória do autor, e aí põe ante parênteses, na verdade, Clarice Lispera, depois de fazer todos aqueles títulos, ela fala dedicatória do autor, porque o autor do livro, da novela, é o Rodrigo, que é masculino, mas ela põe dedicatória do autor, que seria o Rodrigo, e aí, ante parênteses, na verdade, Clarice Lispera, quer dizer, eu sou a autora, Clarice, do autor, que é o Rodrigo, e ela diz assim, pois que dedico esta coisa aí, ela começa com uma explicativa, uma conjunção coordenada, explicativa, pois, pois, que dedico esta coisa aí, esta coisa aí é o livrinho que a gente está segurando na mão, mas ela nomeia, o que é essa coisa aí, a gente pergunta, mas esta coisa aí, o livro, ao antigo Schumann, e sua doce e clara, que são hoje ossos, ai de nós, o compositor, o músico Schumann, e a amada dele, a Clara, para quem ele dedicou tantas sonatas, mas hoje são ossos, ai de nós, quer dizer, o tema da morte, a morte é a ele, dedico-me a cor rubra, muito escarlate, como meu sangue de homem, em plenidade, e portanto, dedico-me ao meu sangue, aí é o Rodrigo, dedicando ao seu sangue de homem, homem em plenidade, homem no vigor, da força, homem no vigor do sexo, do masculino, dedico-me sobretudo, aos gnomos, anões, sílfides e nifas, que habitam a vida, agora vem todo o mundo fantástico, dos anões, gnomos, fadas, sílfides, dedico-me a saudade, de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sobre, e digno, e eu nunca havia comido lagosta, há um momento anterior, aquele que a gente nunca comeu lagosta, em que a gente ainda é muito pobre, agora, quando a gente come lagosta, a gente muda de status, dedico-me a tempestade de Beethoven, a vibração das cores negras atrás de Bach, a Chopin, que me amolece os ossos, a Stravinsky, que me espantou, e com quem voei em fogo, a morte e transfiguração, em que Richard Strauss, me revela um destino, sobretudo, dedico-me às vésperas, de hoje, e a hoje, ao transparente véu de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schoenberg, aos dodecafonos, aos gritos rascantes dos eletrônicos, a todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas. Quer dizer, são músicos que ela gostava de ouvir e que aqui ela está referindo um a um, mas que são músicos que compuseram obras que levaram o personagem aqui a zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente e que a mim me vaticinaram a mim mesmo a ponto de eu, nesse instante, explodir em eu. Quer dizer, esses músicos me ensinaram ao meu eu explodir em eu. É uma intensidade, né? Esse eu que é vós, vós, leitores, pois não aguento ser apenas mim. Percebe? Ela usa o pronome para significar o objeto. Eu não aguento ser objeto de mim mesmo. Quando eu me observo o meu próprio eu, eu me transformo num objeto que é mim, né? Não aguento ser apenas mim. Preciso dos outros para me manter de pé. Tão tonto que sou, tão eu enviesado, enfim, o que é que se há de fazer se não meditar para cair naquele vazio pleno que só se atinge com a meditação? Aqui ele fica meio budista, né? Quer dizer, com a meditação a gente atinge como que um zen, a gente atinge um vazio pleno que é um satori, é como uma iluminação, mas que não é nada, né? O contato de mim comigo mesmo é um puro vazio em que eu percebo que eu não sou nada e que eu sou algo bastante ilusório porque eu sou fundamentalmente tempo e provavelmente certamente morto, né? isso me constitui. O tempo e a morte constituem o meu eu. Agora, a morte é certa e o tempo acaba. Então, eu sou um nada. O Buda viu bem isso, né? Tadinho, ele ficou, parece que, mais de 20 anos embaixo da árvore boa, né? Sentado e os passarinhos faziam ninho no cabelo dele até que ele chegou a essa iluminação. Meditar não precisa de ter resultado. A meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever. Quer dizer, o que me atrapalha a vida é escrever. Quer dizer, quando eu escrevo, eu me perco dessa meditação. Eu me ocupo de outras coisas. e não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Quer dizer, é equivocado acreditar que aquilo que a gente não vê não é, né? Há muita coisa que a gente não vê, inclusive os processos psíquicos que acontecem na nossa cabecinha, eles acontecem sem que a gente veja, mas eles são. sei de muita coisa que não vi. E vós também, vós, os leitores. Não se pode dar uma prova da existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar. Acreditar chorando. Essa história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Quer dizer, o tempo dela, o que escande essa história que nós vamos ler, é um estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque ele falta resposta. Ela está escrevendo isso no hospital que ela está morrendo, né? Resposta essa que espero que alguém no mundo madê. Deve ser uma gozação com o português erudito, né? Me, a, ma, de. Vós podereis me dar a resposta? É uma história em Tecnicolor para ter algum luxo. Por Deus, que eu também preciso. Amém para nós todos. Quer dizer, a gente tem uma espécie de prefácio nisso, mas que é um prefácio também irônico, e que, ao mesmo tempo, por meio do Rodrigo, a Clarice Lispector afirma coisas em que ela crê, mas ela crê falando tchau, morrendo sem ter propriamente respostas. Vejam que a referência fundamental desse texto foi a música, e a música, ela não tem propriamente uma tradução como um significado que eu possa dizer isso que eu estou ouvindo significa X. Eu não posso dizer isso. A música é mais uma experiência de uma certa frequência, de uma intensidade durante uma certa medida temporal, não é isso? Eu ouço uma música durante um certo tempo, ela tem certas intensidades e certos efeitos que eu não consigo definir exatamente o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo alguma coisa que a música age sobre mim. Não estou falando de uma música cantada, mas eu estou pensando nesses compositores que ela referiu. Nesse sentido, ela vai dizer por meio do Rodrigo que ela só atinge a simplicidade por meio de muito trabalho. E, nesse sentido, eu pensei aqui justamente a gente um dia isolar as passagens do romance justamente por meio de situações que ela monta, quer dizer, essas seis situações básicas, Maccabéia com outros personagens e onde sempre acontece uma incongruência, quer dizer, ela não é compreendida pelo outro, ela faz alguma coisa que é inadequada, ela está sempre antes a quem? E ela é sempre estúpida, burra, ignorante, analfabeta, iletrada, feia, suja, e, com tudo isso, ela é ignorada. Agora, quando ela é ignorada, ela também é humilhada. e, quando ela é humilhada, ela é ofendida, mas ela não sabe. Então, a coisa magnífica é que a Lispector, com muita ironia, faz o patrão da Maccabéia ler Dostoyevsky. E o que o patrão da Maccabéia lê, ele lê humilhados e ofendidos. Quer dizer, o patrão lê humilhados e ofendidos. na sociedade capitalista. É bonito, não é? O meu patrão lê humilhados e ofendidos. É legal. É uma ironia radical dela, não é? E eu peguei esse trecho, se vocês me permitem, a gente podia ler, diz assim, olha, Maccabéia e o patrão. mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou. Um livro que seu Raimundo é o patrão, né? Um livro que seu Raimundo dado à literatura deixara sobre a mesa. O título era Humilhados e ofendidos. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. Qual a sua classe, Maccabéia? Eu pertenço aos humilhados e ofendidos. Ela veio do Nordeste, né? E ela é brasileira. Pensou, pensou e pensou. Chegou à conclusão que, na verdade, ninguém jamais a ofendera. Tudo que acontecia era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível. pra que lutar. E aí é legal, né? Quer dizer, a Lispector figura, por meio da alegoria dostoevskiana, por meio do título do romance do Dostoevsky, a possibilidade que o personagem tem de uma consciência política, de uma consciência social. Mas a Lispector não é demagógica e ela não vai fazer a nordestina pobre, ignorante, vinda do nordeste, ser uma marxista revolucionária, como muitos escritores brasileiros fizeram, fazendo uma literatura kit, apelativa. É claro, ela não tem consciência social, política nenhuma. Então, ela lê o título Humilhados desofendidos. Aí ela começa a pensar se a vida dela cabe dentro desse título. A gente, leitor do livro da Lispector, a gente percebe que a Maccabeia é totalmente humilhada e totalmente ofendida. Não só ela, todo o grupo social dela é histórico, desde a Colônia, depois no Império, depois das várias secas do Nordeste, depois das matanças desse nordestino, canudos. Depois, lá, quando o general Dutra mandou bombardeá-la ao Caldeirão do Ceará e matar o exército brasileiro e a Força Aérea, eles mataram mais de, acho que mais de duas mil, três mil pessoas bombardeadas e eles eram só nordestinos, miseráveis, pobres, com sede e com fome. mas eles eram provavelmente guerrilheiros. E depois, o que aconteceu depois e que acontece até hoje, hoje com os latifúndios, o represamento do São Francisco, a plantação dos grandes proprietários que exportam as frutas, mas ela pensou, ninguém jamais a ofendeira, ninguém me ofendeu. Tudo que acontecia era porque as coisas são assim mesmo. Nós é pobre, nós é anarfa, nós passa fome, nós é ignorante, nós não sabe nada, nós não pode nada, mas no fim Deus vai dar um jeito, não vai? Vamos lá. Não havia luta possível. Por que lutar? isso é muito bom no livro dela, que ela não é demagógica, ela simplesmente mostra cruamente a alienação da menina pobre em relação ao próprio trabalho e ao próprio patrão. O seu Raimundo pode ser até um bom homem, mas ele é um patrão. E como patrão, é irônico isso, ele lê humilhados e ofendidos. Ele podia estar lendo outra coisa, ele podia estar lendo Macunaíno, ele podia estar lendo qualquer outra coisa, mas o título Humilhados, ofendidos, lidos por um patrão, ele tem uma ironia feroz. A Lispector é ferozíssima na ironia dela. É um tapa, um tapa na cara de uma burguesia. É muito legal. Agora, o mais legal é quando a Maccabé começa a ter experiências amorosas e ela acredita no amor. Eu peguei aqui os trechos em que são trechos em que a Maccabé encontra a sua cara metárdica, que é olímpico. E a Lispector usa todo o kit que a sociedade burguesa é, por definição, uma sociedade kit. quer dizer, o Ezra Pound dizia this is a plastic age man. Essa é uma idade de plástico. A gente já teve a idade do ouro, a idade de prata, a idade de bronze, a idade de ferro, a idade da pedra, a idade da pedra polida. Agora, nós vivemos o plástico. E o plástico é norte-americano. E o plástico é kit. É a imitação da imitação da imitação. hoje ele já é chinês, né? É o chinês imitando o norte-americano que imitou o europeu, que imitou o grego antigo, antes passando por o kit que já era romano, que imitou os gregos, que imitaram os egípcios, que imitaram os assírios, o babilônico, que imitaram não sei. E ela pega o kit da nossa sociedade, veja assim, maio. Maio, vocês sabem, é o mês das noivas, né? Maio, eu sou uma noivinha promissora, eu já fiz o meu vestido, a Madame X, já bordou de paetês o meu vestidinho de noiva e eu estou todo assim, fremente de amor, eu estou pronta para me casar com o meu noivo e ele também está prontinho para casar comigo no mês de maio que eu vejo as noivas e ela usa. Maio, mês das borboletas as noivas flutuando em brancos véus, as borboletinhas, alegria, tem passarinho cantando no fundo, né? Sua exclamação talvez, talvez tivesse tido, sido, desculpa, eu escrevi dido, talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse mesmo dia. No meio da chuva abundante encontrou explosão, essa explosão é a emoção, sabe quando o meu coração bate e acelera? Encontrei a minha cara metade, encontrei o meu amor, a paixão finalmente, oh meu Deus, como ele beija, ele beija como no cinema, ele beija como Tarcísio Meira, ele beija como X, como aquele anúncio de Life Boy, aquele anúncio de Omo que lava mais franco, ele beija como aquele pastor que me cobrou um dízimo pequenininho, ele beija como um padre, ele beija, encontrou explosão, a primeira espécie de namorado da sua vida, já foi? Vocês se lembram do primo amor e no siscorda mai, quer dizer, do primeiro amor ninguém se esquece mais, putz, cafonalha, né? O primo namorado da sua vida, o coração batendo como se ela tivesse engolido um passarinho zoaçante peso, e o coração, não é bonita a imagem? meu coração bate porque eu engoli um passarinho, ele tá batendo aqui dentro do meu peito. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farem. Aí tá bom, tá bom? Ele a olhar enxugando o rosto molhado com as mãos, e a moça bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada com queijo. Tem coisa mais gostosa do que goiabada com queijo? Eu vi o meu homem e ele é a minha goiabada com queijo. Não é bom a imagem? E, gente, desculpa, vocês acham que tá dando pé essa fala? Sim, sim, tá ótimo. E é kit, né? Ele, ele se aproximou e com voz cantante de nordestino que a emocionou perguntou-lhe, e se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear? Sim, respondeu atabalhoadamente com pressa antes que ele mudasse de ideia. É, a a oportunidade passa, né? Os antigos tinham nos livros de emblema, o Cesare Ripa, ele fala assim da oportunidade, ele faz uma uma mulher nua que tem cabelo na testa e ela passa correndo e a ideia de que se eu não agarrar a primeira vez que eu passa a minha oportunidade pela frente quando ela aparece, quando eu tento pegar por trás que ela já passou, ele faz a a oportunidade careca, não tem mais onde agarrar. Então, a ideia de que nesse emblema do Cesare Ripa, lá do século XVI, tem uma síntese da ideia do kairós, como diziam os gregos, do momento oportuno, quer dizer, quem perde o kairós, quem perde o momento oportuno, perde a oportunidade e a oportunidade é uma vez só, ela não vem a segunda. Então, ela pensou assim, sim, ela disse, respondeu com pressa antes que ele mudasse de ideia. E se me permite, qual é mesmo a sua graça? Ele é muito educado, né? Macabé. Macoqué? Pé? Foi obrigado a completar. Olha como ele é fino. Me desculpe, mas até parece doença, doença de pele. no primeiro encontro amoroso, ele é extremamente fino, sutil e delicado, né? Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa à Nossa Senhora da Boa Morte se eu vingasse. Até o ano de idade, eu não era chamada porque não tinha nome. Eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de ter um nome que ninguém tem, mas parece que deu certo. Quer dizer, eu vivi. tadinho, né? Ele é extremamente, estão falando que olímpico e tem uma sutileza de rinoceronte, tem mesmo, mas ele é o machinho, ele é macho, ele é o brasileirinho, típico, ele é brasileiro, ele é uma síntese magnífica aqui. Ele é assim, parou um instante retomando o fôlego perdido e a crete sentou, desanimado e com pudor, pois como o senhor vê, eu vinguei, pois é. Também, no sertão da Paraíba, promessa é questão de grande dívida de honra. Ela é paraibana, então, a mamãe fez uma promessa se ela vivesse e ela viveu. Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa se pararam diante da vitrina de uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabea, com medo de que o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado, eu gosto tanto de parafuso e prego e o senhor. Não é lindo? Essa pauta do que dizer, a pauta de assunto e a bestice, a betise, a estupidez. Essa estupidez que ela pega de maneira magnífica, quer dizer, eu gosto tanto de parafuso e prego e o senhor. Da segunda vez em que se encontraram, caiu uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos, caminhavam na chuva que na cara de Macabea parecia lágrimas escorrendo. da terceira vez em que se encontraram, pois não é que estava chovendo, o rapaz irritado e perdendo o leve verniz de finura. Ele tem um leve verniz de finura. Ele não é fino, ele tem um vernisinho. Que o padrasto a custo lhe ensinara, disse-lhe, você também só sabe é mesmo chover. desculpe. Ela pede desculpa por ter sido ofendida. Agora, o patrão dela lê humilhados e ofendidos. Ela é uma humilhada e uma ofendida, mas ela não sabe. E aqui ela pede desculpa para o cara que é bruto com ela. Mas ela já amava tanto que não sabia mais como se livrar. Estava em desespero de amor. Numa das vezes que se encontraram, ela afinal perguntou-lhe o nome. Olímpico de Jesus Moreira Chaves. Mentiu ele. Porque tinha como sobrenome apenas o de Jesus. Sobrenome dos que não têm pai. Quer dizer, quem é o teu pai? Zé de Jesus. Quer dizer, meu pai é Deus. Meu pai é ignorado. Para dele, ignorado. Eu não sei quem é meu pai. Tudo bem? Então, a Lispector está referindo, lembrando uma prática brasileira muito tradicional que é colocar o de Jesus no nome para dizer que é abençoado pelo Deus. Deus é pai, não é? fora criado por um padrasto que lhe ensinaram o modo fino de tratar pessoas para se aproveitar delas. E lhe ensinaram como pegar a mulher. Quer dizer, o Olímpico é uma flor que se cheira, né? Vocês não acham que ele é bonitinho, gostoso, simpático? Quer dizer, a Lispector, ela é crua, ela não tem piedade. isso é muito bom nela, porque com isso ela é honesta. A ideia de que, como dizia o Ezra Palme, piedade matou minhas musas. Por que que eu vou esconder as coisas? Não, eu vou dizer cruamente. E assim, ele tinha aprendido com o padrasto os modos para enganar as pessoas e sair bem e ele também tinha aprendido com o padrasto como pegar a mulher. Eu não entendo o seu nome, disse ela, Olímpico. Macabea fingia enorme curiosidade escondendo dele que ela nunca entendia muito bem e que isso era assim mesmo. Quer dizer, ela não pode dizer para ele que ela ignora praticamente sempre que ela nunca entende. E aqui vem. Mas ele, galinho de briga que era, olha a definição dele, um galinho de briga, galinho de, machinho, né? O machinho que é machão, galinho de briga que era, arrepiou-se todo com a pergunta tola e que ele não sabia responder. Disse, aborrecido, eu sei, mas não quero dizer. É bem, bem típico, né? Bem machão. Não faz mal, não faz mal, não faz mal, a gente não precisa entender o nome. Agora, a Lispector caracteriza a Macabé pela radical estupidez. Agora, o que é a estupidez? E aqui, vejo bem como ela faz imediatamente num outro passeio da Macabé com o Olímpico e ela diz assim, ele, ele não tem assunto, né? Então ele fala, pois é. e ela, pois é o quê? Ele, eu só disse, pois é. Ela, mas, pois é o quê? Ele, melhor mudar de conversa porque você não me entende. E ela, entender o quê? E ele, Santa Virgem, Macabé, vamos mudar de assunto e já. ela, falar então de quê? Ele, por exemplo, de você, ela, eu, ele, porque esse espanto, você não é gente? Gente fala de gente, ela, desculpe, mas eu não acho que sou muito gente, ele, mas todo mundo é gente, meu Deus, ela, é que não me habituei, ele, não se habituou com o quê? Ela, ah, não sei explicar, ele, e então, ela, então o quê? Ele, olha, eu vou embora porque você é impossível, ela, é que só sei ser impossível, não sei mais nada, o que é que eu faço para conseguir ser possível? Ele, pare de falar porque você só diz besteira, diga o que é do teu agrado, ela, acho que não sei dizer, ele, não sabe o quê? Ela, hein? Ele, olha, até estou suspirando de agonia, vamos não falar em nada, tá bem? Ela, sim, tá bem, você, como você quiser, ele, é, você não tem solução, quanto a mim, de tanto me chamarem, eu virei eu, no sertão da Paraíba, não há quem não saiba quem é olímpico, e um dia o mundo todo vai saber de mim, é? Pois se estou dizendo, você não acredita? Acredito, sim, acredito, acredito, não quero lhe ofender. quer dizer, a Lispector faz aqui uma brincadeira metalinguística em que o Olímpico fala, pois é, o pois é é só uma interjeição que a gente, é fática, ela enche o canal da comunicação, pois é, como se falasse, nossa, o tempo está fazendo calor, né? É, pois é, nossa, está fazendo frio, é, pois é, nossa, ontem os deputados votaram aquela nova lei, é, pois é, pois é, quer dizer, não significa nada, é só fática para encher o buraco do vazio na comunicação, mas ela, ela não, como ela é estúpida, ela pergunta a significação do pois é, então é o enunciado metalinguístico, como dizem os linguísticos, é assim, pois é o quê? Quer dizer, o que significa pois é, quando você fala pois é, agora, ele, como é absolutamente imediatista, ele não tem a mínima ideia, ele não está interessado nisso, de que a gente possa explicar, interpretar uma fórmula linguística, né? Agora, ela fica estranhamente filósofa, ela fica extremamente linguista, quando ela pergunta teoricamente, sem saber que ela está sendo teórica, porque ela é ignorante, pois é o quê? Quer dizer, o que que é pois? E o que significa é? Já pensaram? É é o verbo ser, o que significa ser? Isso é coisa para Platão, isso é coisa para Hegel, isso é coisa para Heidegger, para Kant, para filósofo, né? e ela, na estupidez dela, ela é filósofa, é o que a Lispector está fazendo, a Lispector faz esse uso, ela usa a estupidez para mostrar que o extremo de conhecimento, de sabedoria, está sempre nos limites, com a mais radical a estupidez, a betise, como diz o Deleuze, quer dizer, a bobagem, é por isso que no humor a bobagem nos faz rir, porque a bobagem sempre está perto do limite das coisas, a bobagem fala, olha, você acredita que as coisas estão certinhas, você está andando, mas de repente você pisa numa casca de banana e cai com a cara num resto de cachorro, a vida é isso, pois é, pois é o quê? E aí, quando ele diz assim, ele é radicalmente imediatista, né? O Olímpico, ele é absolutamente vulgar, e ele não é capaz evidentemente de responder pois é o quê? E ele diz assim, porque você sabe, ser impossível, você é impossível, e ela diz, eu só sei ser impossível, quer dizer, ela fala de si mesma, eu não sei mais nada, o que que eu devo fazer para ser possível? E ele não está interessado nisso? Vamos não falar em nada, é melhor, vamos não falar em nada, melhor, e aí, você não acredita? acredito, 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 não quero ofender, ela tem medo. Em pequena, veja bem, ela vira uma casa pintada de rosa e branca com um quintal, onde havia um poço com cacimba e tudo. era bom olhar para dentro, olhar para dentro do poço, pois é, pois é o quê? A linguagem como um poço, a linguagem como um buraco que leva para um fundo, leva para algo que é indeterminado, leva para um buraco, leva para um vazio, e eu pergunto isso, quer dizer, pois é. Então, o seu ideal se transformara nisso, em vir a ter um poço só para ela. Eu quero um poço só para mim. Agora, o que é um poço? Um poço é um buraco, mas ela não sabia como fazer, então perguntou ao Olímpico, olha a pergunta que ela faz, você sabe se a gente pode comprar um buraco? E ele, olha, você não reparou até agora, não desconfiou que tudo que você pergunta não tem resposta? Ela ficou de cabeça inclinada para o ombro, assim como uma pomba fica triste. Ficou triste. Sabe quando uma pomba fica triste? Porque tudo que ela pergunta não tem resposta. Onde a gente pode comprar um buraco? É uma questão metafísica, o buraco, o vazio, o limite, a definição da palavra pois, a definição do verbo é, o que significa pois é? Ela, sem saber, ela está sendo filósofa, ela é filósofa na estupidez e ela espectra que brincando, quer dizer, a sabedoria, ela se confina, ela limita com a estupidez. É só na estupidez mais radical que eu posso encontrar alguma coisa. Tem aquelas anedotas gregas do sábio que olhava as estrelas, o sábio anda, o filósofa, ele olha para o alto, para o sublime, para o elevado e ele cai no buraco porque ele não percebe o imediato. E sempre essa ideia da alienação do sábio, da alienação do erudito, da alienação do poeta, da alienação do grande homem que não sabe nem direito onde está pondo o pé e está pensando nas grandes coisas. A ideia de que a altura faz a gente cair para baixo. E quanto mais eu me elevo, mais eu estou no buraco. E não adianta nada porque todos morrem. Agora, a pergunta, você sabe onde a gente pode comprar um buraco? e ele é muito imediatista, ele é vulgar, ele é grosso, ele é brasileirão típico, ele é um brasileirinho, mais um, ele é ralé. Então, ele diz assim para ela, você só faz perguntas que não tem resposta. E ela ficou de cabeça inclinada como uma pomba ficatriz. Ela se recolhe. Ela é metalinguística toda na estupidez dela, sem saber. E a Lispector inventa-se um personagem estúpido que nem o Flaubert tinha feito. Lembra no Buvar, Pecichet e todo o Flaubert propondo que quando ele escreveu Madame Bovary, ele tinha escrito um romance cor de rato que é sobre a sociedade burguesa, então tem que ser cor de rato. E ele estava sempre perguntando isso. Os limites da estupidez humana confiam com os limites da sabedoria e da mais radical inteligência. O Einstein diz que era um homem muito estúpido nesse sentido. O Einstein diz que lá em Princeton ele tinha acabado de aula, ele andava no campus, aí ele parava um estudante e dizia assim, por favor, de que lado que eu venho vindo? aí o estudante falava, o senhor vem vindo de lá. Aí diz que ele olhava e falava, bom, então eu já almocei. E continuava andando. Entende? Ele localizava a barriga dele, o almoço, pela direção de que ele vinha vindo. Porque provavelmente ele estava pensando na velocidade da luz, estava pensando nas equações matemáticas, da física quântica, coisa que nenhum mortal eu pelo menos imagina. então essa radical limite. Quem escreve muito bem sobre isso é o Gilles Deleuze, na Lógica do Sentido, o livro dele, em que ele trata de vários casos assim que a porcelana está perto do vulcão e o vulcão está pertinho da porcelana. Aquilo que é frágil está a ponto para explodir, aquilo que explode é muito frágil. E aquilo que é o grande buraco é a grande altura. E que quanto mais eu subo, mais eu estou indo para o fundo. E quanto mais luz, mais escuro vai ficando. Numa explosão nuclear, a luz é tanto que eu fico radicalmente cego antes de me dissolver os meus átomos na explosão nuclear. Agora, eu pus aqui a caracterização do Olímpico, se vocês quiserem, ele é radicalmente vulgar e radicalmente brasileiro. E ela faz assim, se vocês me permitem. Está na página 57, eu não pus aqui, se vocês me permitem, posso ler a caracterização do Olímpico? Mas ainda não expliquei bem o Olímpico. Vinha do sertão da Paraíba e tinha uma resistência que provinha da paixão por sua terra braba e rachada pela seca. Trouxera consigo comprada no mercado da Paraíba uma lata de vaselina perfumada e um pente como posse sua exclusiva, uma lata de vaselina perfumada para passar no cabelo e um pente. Besuntava o cabelo preto até encharcá-lo. Não desconfiava que as cariocas tinham nojo daquela meladeira gordurosa. Nascer acrestado e duro que nem galho seco de árvore ou pedra ao sol. Era mais passível de salvação que Macabé. Ele pode ser salvo ainda a Olímpica, a Macabé não tem jeito, ela está perdida. Pois não for à toa que matar um homem desafeta o céu. Nos cafundosos sertão, o canivete comprido entrando mole e mole no fígado macio do sertanejo. Guardava disso o segredo absoluto, o que lhe dava a força que um segredo dá. Olímpico era macho de briga. Isso é uma bela definição dele. Olímpico era macho de briga, mas fraquejava em relação aos enterros. Às vezes, ia três vezes por semana a enterro de desconhecidos, cujos anúncios saíam nos jornais e, sobretudo, em O Dia, e seus olhos ficavam cheios de lágrimas. Era uma fraqueza, mas quem não tem a sua? Semana em que não havia enterro era semana vazia desse homem, que, se era doido, sabia muito bem o que queria, de modo que não era doido coisa alguma. Macabé, ao contrário de Olímpico, era fruto do cruzamento de o quê com o quê. Então, quando o quê cruza com o quê, nasce Macabé. Agora, o que é quê? Quê é uma partícula subordinativa, uma conjunção que subordina. Que também é um pronome relativo. Agora, quando eu digo o quê, o quê é isso em português, é uma fórmula filosófica. Eu estou perguntando pela essência do isso. Então, eu aponto para um copo d'água, o que é isso? E vocês me dizem, um copo. Agora, eu aponto para os meus óculos, o que é isso? Óculos, cabelo, o que é isso? Um cabelo. Agora, quando eu pergunto pelo o quê, além de perguntar pela coisa, eu também estou perguntando pela essência dela. O que é isso? A metafísica. O que é isso? O ser. O que é isso? O nada. O que é isso? O homem. O que é isso? O sexo. O que é isso? A felicidade. Então, agora, a coitadinha da Macabé, ela nasceu do cruzamento do o quê com o o quê. Ela não tem definição. Ela casou do indeterminado o quê, que pode ser tudo, que cruzou com o quê. Então, ela é fruto do o quê cruzado com o quê. Então, ela é neutra, ela é insípida, ela é nada. Ela é absolutamente indeterminada. E por isso que ele diz assim, na verdade, ela parecia ter nascido de uma ideia vaga qualquer dos pais famintos. Quer dizer, os pais famintos, quando foram gerar a Macabé, parece que eles estavam com uma ideia muito vaga de que eles iam fazer alguma coisa. E eles geraram a Macabé, que é o quê? Mas ela é produto de uma ideia vaga e de uma ideia vaga da fome. Um pai com fome e uma mãe com fome. Dois nordestinos típicos que produziram a Macabé. E logo depois, o narrador diz assim, Olímpico, pelo menos, roubava sempre que podia e até do vigia das obras onde era sua dormida. Ter matado e roubar faziam com que ele não fosse um simples acontecido qualquer. Dava-lhe uma categoria. Faziam dele um homem com honra já lavada. Ele matou alguém, a honra já lavou no sangue, porque no Brasil a gente lava a nossa honra com sangue. O sangue limpa. E aí diz assim, ele também se salvava mais do que Macabé, porque tinha grande talento para desenhar rapidamente perfeitas as caricaturas ridículas dos retratos de poderosos no jornal. Quer dizer, o retrato de um poderoso no jornal já é, talvez, uma caricatura. Não. Mas o Olímpico desenha caricaturas dos retratos dos poderosos nos jornais. Era sua vingança. Sua única bondade com Macabé foi dizer-lhe que arranjaria para ela emprego na metalúrgica quando fosse despedida. Olha, Maca, quando você for despedida, eu te arranjo emprego na metalúrgica. E aí vem. Para ela, a promessa foi um escândalo de alegria. Explosão. Porque na metalúrgica encontraria a sua única conexão atual com o mundo. O próprio Olímpico. Ele trabalha na metalúrgica. Mas Macabé, de modo geral, não se preocupava com o futuro. O futuro, ter futuro, era luxo. Que é uma experiência atávica, a experiência nordestina, a experiência dos miseráveis milhões que morreram já de seca, de fome, de ignorância, de analfabetismo, de verminose, de lepra, mortos pela violência, da polícia, do cangaço, da seca. Milhões. Essa gente não tem futuro e também não tem hábito de querer ter futuro. Alguns têm, como o Olímpico. E agora diz assim, ter futuro era luxo. Quer dizer, é um luxo viver, é um luxo sobreviver. Agora, ouvia na rádio do relógio, que é a rádio que ela escuta, que havia sete bilhões de pessoas no mundo. Ela se sentia perdida, mas com a tendência que tinha para ser feliz, logo se cancelou. Havia sete bilhões de pessoas para ajudá-la. E agora vem, Macabé gostava de filme de terror ou de musicais. tinha predileção por mulher enforcada ou que levava um tiro no coração. Agora vem o narrador dizendo, não sabia que ela própria era uma suicida, embora nunca lhe tivesse ocorrido se matar. É que a vida lhe era tão insoça que nem pão velho sem manteiga. Enquanto o Olímpico era um diabo, premiado e vital. E dele nasceriam filhos. Ele tinha o precioso sêmen. E como já foi dito, ou não dito, Macabé tinha ovários, murchos, como um cogumelo cozido. Então, quer dizer, é interessante a comparação dos dois nordestinos, quer dizer, o nordestino que no nome Olímpico já tem a dimensão da altura, o grande monte Olímpico, o divino, a coisa grega, ele já vai subir na vida de metalúrgico a um futuro radioso no Rio ou em São Paulo. E ele é machinho, macho, ele já tem uma experiência anterior, que ele matou um homem e é um cabra macho, bravo, e ele é um vencedor, um nordestino vencedor, que vai dar certo nessa sociedade toda de plástico. Macabé não, Macabé fazendo sínteses culturais de uma vida brasileira que é a nossa. E a gente se reconhece na Macabé, eu pelo menos, eu sempre me reconheci nela, nessa radical estupidez dela, nesse anonimato dela, nessa total ignorância, nesse abandono radical, nessa solidão que não se sabe. ela é tão alienada que ela não tem consciência da própria alienação. É aquilo que Guimarães Rosa diz que era do Hermógen, diz que ela era um bruto troço de matéria, um bruto pedaço de matéria, para dizer dela. agora, ela tem uma colega de trabalho que é a Glória, e a Glória já tem no próprio nome um destino. Qual o seu nome, Glória? O que você vai ser na vida, Glória? O que você vai fazer na vida, Glória? Qual o seu nome, Macabé? Nossa, parece nome de doença de pele. É, eu também acho. Maca, o quê? Qual o seu nome? Macabé. O que você vai ser na vida? Macabé. Qual o teu futuro? Macabé. Macabé e Glória. Então, a Lispector também faz esse paralelo entre as duas moças. E eu fiz aqui umas notas também, diz assim, Macabé, vocês têm aí, vocês topam fazer isso? A minha ideia é a gente acumulando esses índices todos para no final a gente fazer uma espécie de síntese do romance. Macabé gostava de filme de terror ou de musicais. Tinha predileção por mulher enforcada ou que levava um tiro do coração. Não sabia que ela própria era uma suicida, embora nunca lhe tivesse ocorrido se matar. É que a vida ali era tão insoça que nem pão velho sem manteiga. Enquanto Olímpico era um diabo premiado e fatal e dele nasceriam filhos, ele tinha o precioso sêmen. E como já foi dito ou não dito, Macabé teou vários mursos como um cogumelo cozido. Ah, pudesse eu, agora é o narrador, ah, pudesse eu pegar a Macabé e dar-lhe um bom banho, um prato de sopa quente, um beijo na testa enquanto a cobria com cobertor e fazer com que quando ela acordasse encontrasse simplesmente o grande luxo de viver. O que é? Olímpico, na verdade, não demonstrava, não mostrava satisfação nenhuma em namorar Macabé. É o que eu descubro agora. Olímpico, talvez visse que Macabé não tinha força de raça, era subproduto. A gente aprendeu com Euclides da Cunha que o sertanejo é antes de tudo um forte, lembram disso? Agora, a Lispector está fazendo uma Macabé que o sertanejo é antes de tudo um prato. uma Macabé que é um desmentido de Euclides da Cunha. Mas quando ele viu Glória, colega da Macabé, sentiu logo que ela tinha classe. Agora, é a classe do kit, né? Veja como ele define a Glória. Glória possuía no sangue um bom vinho português. Quer dizer, tem sangue Luzio da sangue português. Agora, sangue português que cruzou com o quê? E também era maneirada no bamboleio do caminhão por causa do sangue africano escondido. Os portugueses e as negras do Brasil dão uma bela mulata. Ela é uma mulata típica brasileira, tipicamente carioca também. Agora, sangue africano escondido. Que também tem já nesse adjetivo toda a questão do racismo brasileiro, vivido por ela como naturalmente coisa para ser oculta. A minha origem racial. O Brasil é um país ainda fascista e racista, muito racista, não é verdade? Então, a gente tem ainda essa herança infeliz da nossa colonização escravocrata do nosso império escravista e ainda das relações escravocratas que a gente continua mantendo com as populações de origem africana. E não só com elas, porque a gente é escravista também com gente que não é africana. Eu contei para vocês a experiência do Claude Lévi-Strauss, quando ele veio a São Paulo. E na biografia dele, ele conta, eu contei isso para vocês, da fazenda Morro Azul. Vem para si. Eu acho que em outra ocasião, acho que nesse curso aqui não, mas eu acho que eu já ouvi, mas não foi aqui. É, o que é uma coisa legal. O Claude Lévi-Strauss, ele conta que quando ele veio aqui ser professor da USP e ele veio na década de 30 e ele foi inventar a antropologia pelas viagens que ele fez pelo Brasil central, ele não foi convidado a continuar professor da USP na segunda vez, porque o dono do Estado de São Paulo, o Júlio de Mesquita, dono do jornal, que era evidentemente de direita, ele proibiu que o Lévi-Strauss fosse recontratado, afirmando que ele era marxista. Então, o Lévi-Strauss foi embora e como era a época da Segunda Guerra Mundial, ele foi para New York e New York ele conheceu nada mais, nada mesmo que o Roman Jacobson e eles ficaram amigos. O Jacobson estava estabelecendo toda a linguística moderna e forneceu a Lévi-Strauss critérios linguísticos que o Lévi-Strauss aplicou a antropologia e inventou a antropologia estrutural e assim como o Jacobson tinha estudado a fonologia o Lévi-Strauss inventou as técnicas de estudar as estruturas elementares do parentesco. Então, ele inventou toda a antropologia moderna com a amizade dele do Jacobson porque ele foi obrigado a ir para Nova York ele não podia voltar para a França porque a França estava ocupada pelos nazistas na Segunda Guerra. Mas ele não continuou sendo professor aqui na USP por causa do proprietário do Estadão que proibiu que ele continuasse porque ele era marxista e os marxistas são perigosos principalmente quando eles estão no Brasil e em São Paulo principalmente. E nesse sentido quer dizer a história que eu conheço dele é que ele ia quando ele era professor aqui ainda aí no interior de São Paulo na fazenda de uma granfina paulista que tinha patrocinado a grande semana de 22 a Olivia Guedes penteado e ele conta que lá dentro do salão na fazenda Morro Azul estavam lá modernistas Mário de Andrade Oswald e vários outros convidados discutindo cubismo arte moderna alguém tocava Eric Satie num piano era tudo muito elegante muito fino falava-se francês tudo era muito culto e que ele saia no terraço da fazenda no alto pra fumar e ele diz que às cinco da tarde ele via os capatazes a cavalo com carabinas e rifles trazerem os colonos imigrantes que eram italianos e obrigar às cinco da tarde os colonos a entrar nas casinhas e no século XIX tinham sido as senzalas as moradias dos escravos negros africanos e então ele Levespo um francês diz que ele ele pensou nossa esse país continua escravocrata quer dizer os colonos italianos eram assalariados mas tratavam eles eram tratados pelos capatazes da fazenda como se fossem negros escravos então quer dizer essa presença da escravidão africana negra ela tratava como negros mesmo aqueles que não eram africanos e é um traço da nossa cultura quer dizer a granfina que tinha alugado o salão do teatro municipal ela e o marido por uma semana para ver a semana de arte moderna a granfina que estava na França o tempo todo ela era fazendeira burguesa mas os capatazes da fazenda dela tratavam os empregados italianos assalariados como negros escravos e aí o Levespo pensa nossa eles são escravocratas então foi bem eu acho que felizmente para ele ele foi embora daqui agora aqui vocês veem aqui o sangue africano escondido é interessantíssimo isso a glória é mulata ela tem sangue negro mas ela tenta esconder porque provavelmente ela sabe que num país racista fascista como é o Brasil e a Lispector sabe disso também com muita ironia ela não pode mostrar não que ela é mulata que é perigosa ela não vai conseguir muita coisa apesar de branca que em si a força da mulatiça oxigenava em amarelo ovo os cabelos crespos cujas raízes estavam sempre pretas mas mesmo oxigenada ela era loira o que significava um degrau a mais para o olímpico o olímpico é uma revista típica ele está subindo na vida então ele não vai escolher uma mulher mulata ou uma mulher negra para se casar evidentemente que não agora casar com uma loira quando eu sou nordestino recém-chegado do sertão lá da Paraíba ou de Pernambuco não sei de onde nossa estou subindo na vida né e aqui vem a Lispector é ótima nisso além de ter uma grande vantagem que nordestino não podia desprezar é que Glória lhe dissera quando lhe for apresentado por Maccabé sou carioca da gema e aqui vem olímpico não entendeu o que significava da gema pois esta era uma gíria ainda do tempo da juventude do pai da glória o fato de ser carioca tornaria pertencente ao ambicionado clã do sul do país casar com uma carioca da gema é me incluir entre os cariocas e deixar de ser nordeste vendo ele logo adivinhou que apesar de feia Glória era bem alimentada e isso fazia dela material de boa qualidade uma boa reprodutora né enquanto isso o namoro com Maccabé entraram em rotina morna se é que alguma vez havia experimentado quente muitas vezes ele não aparecia no ponto de olho mas pelo menos era um namorado e Maccabé só pensava no dia em que ele quisesse ficar noivo e casar posteriormente de pesquisa em pesquisa ele sabe que Glória tinha mãe pai e comida em hora certa isso tornava material de primeira qualidade olímpico caiu em êxtase quando soube que o pai dela trabalhava num açougue ou seja a carne o sangue e a comida e a vaca a vaca aí passando em vários níveis de sentido quer dizer o olímpico é um tipo radicalmente a revista e ele é radicalmente vulgar mas a coitadinha da Maccabé se apaixonou por ele mas ele não está interessado nela não a glória é muito melhor é claro e ele vai depois abandonar a Maccabé pela glória porque a glória é um futuro a glória permite uma introdução dele na sociedade carioca pelo casamento a glória tem as ancas de uma boa égua é uma boa reprodutora ele pensa assim a glória é tengosa ela é atraente embora ela seja feia ele sente isso como macho que ela é reprodutora agora ela é loira loira loirinha enquanto que a Maccabé não a Maccabé tem vários murchos a Maccabé é feia ela é sujinha ela é magrela e a Maccabé é uma derrotada ela é uma vencida ela já foi morta em canudos ela já foi morta no caldeirão ela já morreu de cedo e glória é a glória e justamente a Cristiane está falando glória é a glória quer dizer namorar a glória casar com a glória transar a glória é a glória não importa o que ela efetivamente seja mas é ela é o passe de entrada para o mundo carioca e é o que olímpico pretende ele quer subir na vida fazendo jus ao nome dele ele quer subir no olímpico ele quer ser um deus lá no ar e na sociedade que a gente vive como dizia outro a carreira está aberta ao talento ou como dizia o Gregório de Matos já lá no século XVII quem tem mão de agarrar ligeiro trepa quer dizer a sociedade com uma macacada um bando de macacos e os galhos estão abertos ao talento agora quem tem mão de agarrar ligeiro trepa e tem sucesso na vida essa é a ideia que a Lisper está passando para nós vocês percebem quer dizer o olímpico também não é grande coisa tadinha da macadera o patrão lê humilhados e ofendidos ela percebe que tem alguma coisa por aí agora ela é incompetente como datilógrafa ela é incompetente como mulher e ela é estúpida radicalmente estúpida ela é sonsa ela é besta faltou alguma coisa alguma vitamina na infância que deixou os neurônios dela meio abalados mas na estupidez dela na sonsice dela ela é filósofa ela faz as perguntas fundamentais ela pergunta o que é o que é o que é isso mas quando ela pergunta o que é isso ela não está perguntando pela coisa ela está perguntando a gente diria metalinguisticamente o que significa isso quando eu digo olha isso aí o que que é isso o que que é ser isso o que que é ser aquilo então ela está dentro da linguagem sem saber ela faz perguntas de filósofos ela é filósofa e com isso a grande ironia da Lispector também quer dizer a radical ignorância ela faz fronteira total com o conhecimento com o saber é uma coisa zen quer dizer uma Lispector zen budista propondo assim a bestice da personagem como sabedoria né agora a Glória diz que tem um médico e diz pra Macabé que ela está muito magrinha e que ela precisa dar um jeito e que ela precisa ir no médico e a Glória então dá pra ela o endereço do médico e aqui a Lispector monta uma outra situação vocês percebem ela escreve o romance por meio de situações paradigmáticas então tem Macabé e o patrão Macabé e o olímpico Macabé e Glória agora ela põe Macabé e o médico e de novo o que que a gente vai ter essa relação entre a ignorância total a absoluta desproteção que é da Macabé e a sociedade estabelecida aí no caso um médico mas um médico que como ela diz veja o médico olhou-a bem e sabia que ela não fazia regime para emagrecer evidente mas era ali mais cômodo insistir em dizer que não fizesse dieta de emagrecimento o medicão tá lá gordão barrigudão cansado burocrata cansado da profissão que não ganhou dinheiro não chegou a nada esse é o tipo o consultório lá de subúrio esse é o tipo chega a Macabé ela é magrinha feinha sujinha magrela ele sabe que ela passa fome ele sabe a origem dela mas é mais fácil para ele dizer para de fazer regime de emagrecimento sabia que era assim mesmo sabia que ele era médico de pobres o que é ser um médico de pobres né o médico muito gordo e suado tinha o tique nervoso que o fazia de quando em quando ritimadamente mexer repuxar os lábios puxar os lábios o resultado era parecer que estava fazendo beicinho de bebê quando está prestes a chorar agora vem o narrador esse médico não tinha objetivo nenhum a medicina era apenas para ganhar dinheiro e nunca por amor a profissão nem a doentes era desatento e achava a pobreza uma coisa feia trabalhava para os pobres detestando lidar com eles eles eram para ele o rebotalho o lixo de uma sociedade muito alta a qual também ele não pertencia sabia que estava desatualizado na medicina e nas novidades clínicas mas para pobres servia o seu sonho era ter dinheiro para fazer exatamente o que queria nada então quer dizer na descrição desse médico medíocre desse médico que exerce a medicina mas que não exerce a medicina e que tem desprezo pelos pobres que ele atende que ele queria ter dinheiro e ser alguém de sucesso ele vai propor para o Maccabéu um regime vai dizer para ela que ela precisa comer mais que ela precisa se limpar mais que ela precisa fazer mas tudo burocraticamente então de novo novamente a Lispector inventa mais uma situação em que a personagem dela é tratada como um pedaço de coisa como ela define a Maccabéu ela é um pedaço de coisa e de novo uma experiência de humilhação quer dizer se a Maccabéu tivesse consciência porque também ela é muito alienada de si mesma e das situações mas se ela tivesse a consciência que o narrador tem e que nós leitores temos acompanhando o narrador ela ficaria muito indignada ou ela ficaria muito chateada ou ela ficaria muito triste mas ela teria uma reação de defesa de ataque mas o problema é que ela permanece neutra ela pede desculpa por estar sendo humilhada ela é humilhada e pede desculpa por estar sendo humilhada e nesse sentido de novo como diz ela esperto ela era um bruto troço de matéria ela é um pedaço bruto de matéria um pedaço de pau um pedaço de pedra mas nessa síntese ela pega o povo brasileiro né ela pega todo o nordestão que veio pro sul maravilha ignorante rasgado com fome de pé no chão e ela se identifica ela mesma Clarice que era a chaia judia mas que por ser judia é uma macabé uma judia que vai ser derrotada só que a derrota aqui não são os sírios nem o império romano mais tarde do título quando destruiu Jerusalém e arrasou o templo de Salomão mas ela se define como macabé ela se define com os mais fracos e com aqueles que foram esquecidos e que são ignorados eu lhes peco com macabé e aqui também de novo sempre essa ideia de uma crítica né muito dura muito feroz a essa sociedade brasileira quer dizer é um grande romance síntese de toda uma grande experiência artística que é a Dali Spector mas é também uma síntese da literatura brasileira naquilo que ela fez de melhor quando ela tratou desses tipos o Machado de Assis tem algumas referências o Aloysio Azevedo no Curtiço ele referiu muitas coisas desse mundo do Nordeste mais tarde modernistas e grandes autores como Graciliano Ramos o Graciliano escreveu muita coisa magnífica sobre esse mundo o Zé Lins também mas o Graciliano o Guimarães Rosa também o Jorge Amado quando ele não fez Macumba para turistas ele aqui e ali ele falou algumas coisas também legais e a Lispector quer dizer que é uma referência ela retoma essas referências a esse mundo nordestino fazendo belas sínteses mas são sínteses absolutamente deceptivas são para baixo são para derrubar a gente para dizer olha a miséria que você vive e olha a miséria que é o seu país e olha a miséria que é o seu povo ela está dizendo para nós olha não há nada que se orgulhar eu estou morrendo de câncer eu vou morrer amanhã cedo tchau bye bye agora vocês vão ficar aí com isso que vocês produzem e aqui vem assim a Macabea fica sabendo também pela glória que tem uma cartomante e aqui a Lispector vai na figura da cartomante buscar também a referência a essas técnicas do engano do equívoco da manipulação quer dizer a gente vive em uma sociedade ela está propondo que ainda precisa de padre ainda precisa de pastor ainda precisa pagadismo para acreditar em Deus e saber que a sua alma está salva curar a má consciência com a crença de que nós vamos ser salvos e que o nosso futuro é promissor e daí todas essas técnicas da mistificação a mistificação é aquilo que é mais democrático que ela está propondo e aqui eu acho que tem o típico exemplo da cartomante você se lembra do machado de Assis a cartomante o cara vai na cartomante que ele é um ragazzo inamorato como diz a cartomante ele é um rapaz apaixonado e a cartomante lê o melhor futuro e quando ele vai encontrar a amante lembra ele encontra a amante morta no sofá por tiros e o marido dela o assassino então esse é o futuro o machado de Assis num conto radicalmente irônico agora a Lispector retoma essas coisas da ironia quanto ao futuro eu posso ler por exemplo se eu leio as cartas ou se eu leio o horóscopo ou se eu leio qualquer coisa assim do futuro eu posso dizer olha minha filha você parece que está com tuberculose e você está tão sujinha tome um banho de vez em quando e coma um bom bife e se proteja e tome um remédio e se penteie mais e fique mais bonitinha e a cartomante então ele diz assim olha você vai sair daqui e você vai encontrar um gringo de olhos azuis loio um europeu típico que vai te salvar ele vai te propor amor vocês vão se casar ele vai te levar para a Europa e vocês foram felizes para sempre não é bonito? e aí ela vai na cartomante agora a cartomante no próprio nome dela ela já evidencia a fraude ela se chama madama Carlota madama madame Carlota né e a glória diz que a cartomante é muito boa e ela vai procurar lembra? vocês percebem? quer dizer e aí ela vai e a madama Carlota diz assim para ela vocês permitem? podemos ler? diz assim o meu guia já tinha me avisado que você vinha me ver minha querida quer dizer ela tem provavelmente ela é espírita não sei se ela é um bandista ou daqui em banda mas ela também tem um guia que é um guia espiritual né e é puro fake né o meu guia já me avisado que você vinha me ver minha queridinha como é mesmo o seu nome a gente tem que ouvir Macabé ah é é muito lindo entre meu benzinho tem uma cliente na salinha dos fundos você espera aqui aceita um cafezinho minha florzinha esses diminutivos são radicalmente kitsch né e mostro como ela é totalmente falsária mentirosa fake ela é verdadeira que nem uma nota de três reais vocês conhecem a nota de três reais verdadeira como uma nota de três Macabé sentou-se um pouco assustada porque faltavam antecedentes de tanto carinho a mulher está tratando ela bem demais ela não tem nenhum antecedente na vidinha dela de alguém que a tratasse tão bem humilhados e ofendidos né o patrão lê e bebeu com cuidado pela própria frágil vida o café frio e quase sem açúcar é uma porcaria né mas ela bebe com respeito enquanto isso olhava com admiração e respeito a sala onde estava matéria plástica amarela nas poltronas e sofás e até flores de plástico chiquíssimo plástico era o máximo estava pouco e aberto continuemos pois embora com esforço madama Carlota era enxundiosa gorda cheia de gorduras enxundias pintava a boquinha rechonchuda com vermelho vivo e punha nas faces oleosas duas rodelas de rouge brilhoso nossa é uma caricatura né parece uma coisa de outro luz lotérica parecia um bonecão de louça meio quebrado a própria Lispector ironiza o seu kit né parecia um bonecão de louça meio quebrado não tenhas medo de mim sua coisinha engraçadinha porque quem está ao meu lado está no mesmo instante ao lado de Jesus você vai me pagar um dízimo não vai eu sou fã de Jesus sou doidinha por ele ele sempre me ajudou olha quando eu era mais moça tinha bastante categoria pra levar a vida fácil de mulher era fácil mesmo graças a Deus depois quando eu já não valia muito no mercado Jesus sem mais nem menos arranjou um jeito de eu fazer sociedade com uma coleguinha e abrimos uma casa de mulheres ela é fina né a madame Carlota aí eu ganhei dinheiro e pude comprar esse apartamento zinho terno larguei a casa de mulheres porque era difícil tomar conta de tantas moças que só fazia era querer me roubar a profissão de cafetina né você tá interessado no que eu digo eu era pobre comia mal não tinha roupas boas então caí na vida e gostei porque sou uma pessoa muito carinhosa tinha carinho por todos os homens é bonito né uma puta sumida essa ideia e é bonito é o kit levado ao auge dele e Alice Perkton é uma grande especialista vocês percebem como ela tá evidenciando pra nós a nossa miséria a nossa miséria brasileira em vários livros agora vem assim é muito bonito assim aqui ó madama Carlota mandou a cortar as cartas com a mão esquerda ouviu minha douradinha macabé separou um monte com a mão trêmula pela primeira vez ia ter um destino mas macabé azinha que vida horrível a sua que meu amigo Jesus tinha dó de você filhinha mas que horror quanto ao presente queridinho tá horrível também você vai perder o emprego já perdeu o namorado coitada de você macabé vocês percebem quer dizer parece meio estranho que a cartomante diga pra macabé as coisas que já efetivamente aconteceram como se ela tivesse efetivamente algum poder de adivinhação mas ela não precisa ter esse poder ela é esperta ela basta olhar a macabé que ela já sabe o que já aconteceu ela já perdeu o emprego já perdeu o namorado já perdeu tudo porque senão ela não teria ido lá ela tem uma grande experiência na vida dela e ex dona de bordel ex trabalhadora no bordel ela sabe e por isso ela pode dizer macabé tenho grandes notícias pra lidar presta atenção minha flor porque é da maior importância que eu vou lhe dizer é coisa muito séria e alegre sua vida vai mudar completamente veja esse adverbo a sua vida vai mudar completamente e aqui e digo mais vai mudar a partir do momento que você sair da minha casa você vai se sentir outra fique sabendo minha florzinha que até o seu namorado vai voltar pro casamento ele tá arrependido e seu chefe vai lhe avisar que pensou melhor e não vai mais lhe despedir macabé nunca tinha tido coragem de ter esperança e tem mais um dinheiro grande vai lhe entrar pela porta dentro em horas da noite trazido por um homem estrangeiro você conhece algum estrangeiro? não senhora disse macabé já desanimou vai conhecer ele é alorado e tem olhos azuis ou verdes ou castanhos ou pretos ela tá adivinhando o futuro olha ele tem olhos ele tem olhos azuis ou verdes ou castanhos ou pretos ela esgotou o paradigma de cor de olhos e se não fosse porque você gosta do seu ex-namorado esse gringo ia namorar você não 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 agora tô vendo outra coisa explosão explosão é a emoção da macabé e apesar não ver muito claro tô também ouvindo a voz do meu guia esse estrangeiro parece se chamar Hans é um João em alemão Hans e é ele quem vai se casar com você é um alemão então um loiro de olhos azuis alemão o alemão vai se casar com você minha queridinha nordestina faz tempo que não boto cartas tão boas e sou sempre sincera por exemplo acabei de ter a franqueza de dizer pra aquela moça que saiu daqui que ela ia ser atropelada ela até chorou muito viu os olhos avermelhados dela e agora você vai embora pra encontrar seu marido maravilhoso destino esse caso é aquilo que os teóricos chamam de ironia dramática ou seja a madama carlota faz uma afirmação dizendo que ela leu as cartas pra uma moça que já saiu chorando porque ela previu o futuro da moça dizendo que a moça vai ser atropelada e efetivamente isso é uma antecipação do que efetivamente vai acontecer pra macabé mas na mentira da madama carlota no fingimento dela ela sem saber está dizendo uma verdade que o leitor ainda não sabe o leitor lê passa batido a madama carlota enganou a cliente dizendo que ela ia ser atropelada a menina chorou e agora ela está contando essa historinha pra macabé mas daqui a pouco isso vai acontecer pra macabé então narrativamente essa técnica da ironia dramática ou seja o narrador ou o personagem vê ou diz alguma coisa e essa coisa vai efetivamente acontecer pra alguém pro personagem mas ele pensa que isso é dito sobre outro e que isso é uma coisa um acidente e ele esquece aí quando acontece o drama se realiza e é irônico porque é ter um distanciamento é crítico ironia dramática e aqui vem macabé e o gringo vocês percebem macabé e o patrão macabé e o namorado o olímpico macabé e a glória macabé e a cartomante macabé e outras situações e agora macabé e o gringo quer dizer a Lispector vai montando várias situações da relação da personagem com outro personagem e ela está sempre pra baixo ela está sempre sendo humilhada ofendida e aqui a macabé e o gringo saiu da casa da cartomante aos tropeços e parou no beco escurecido pelo crepúsculo o crepúsculo que é hora de ninguém mas ela de olhos ofuscados como se o último final da tarde veja tudo está anunciando o último final da tarde a tarde está morrendo fosse mancha de sangue o sol vermelho fosse uma mancha de sangue e ouro quase negro a escuridão da noite tanta riqueza da atmosfera recebeu e o primeiro esgar da noite que primeira careta da noite que sim sim era funda e faustosa funda e rica né cheia de fausto macabéia ficou um pouco aturdida sem saber se atravessaria a rua pois sua vida já estava mudada a cartomante previu para ela um futuro e além disso um belo futuro macabéia não sabia se ela teria futuro simplesmente e a cartomante disse sim você tem futuro e a cartomante ainda deu uma direção desse futuro é o gringo de olhos azuis cabelo loiro chamado Hans que vai encontrá-la e mudada por palavras agora vem a Lispector desde Moisés se sabe que a palavra é de vida até para atravessar a rua ela já era outra pessoa uma pessoa grávida de futuro olha a ironia uma ironia dramática terrível uma maldade violentíssima da Lispector com a macabéia com a gente mas uma honestidade radical da Lispector a macabéia não pode ser feliz nesse mundo ela é fraca o sertanejo é antes de tudo um fraco o sertanejo tem que ser destruído nesse mundo ela não tem futuro é assim uma pessoa grávida de futuro sentia-se uma esperança tão violenta como jamais sentia tamanho desespero então a esperança se equivale a um desespero violentíssimo e aqui vem se ela não era mais ela mesma isso significava uma perda que valia por um grande eu não sou mais a macabéia antiga agora o gringo vai chegar a minha vida vai mudar assim como havia a sentença de morte a cartomante de decretar a sentença de vida mas a cartomante é uma grande farsante tudo de repente era muito e muito e tão amplo que ela sentiu vontade de chorar mas não chorou seus olhos faiscavam como o sol que morria percebe a tarde está desaparecendo a noite está chegando então ao dar o passo de descida da calçada para atravessar a rua o destino explosão essa explosão é um barulho que a gente deve fazer na nossa mente quando a gente pensa no destino e a gente fica sem palavras é quase um sublime o destino sussurrou veloz e guloso é agora é já chegou a minha vez o destino disso e enorme como um transatlântico o Mercedes amarelo o Mercedes é alemão não é? o Mercedes Benz é gringo ele é alemão amarelinho e alemão amarelo quer dizer o Mercedes loiro o Mercedes Benz loiro pegou-a e nesse mesmo instante em algum único lugar do mundo um cavalo como resposta empinou-se engargalhada de relinche em algum lugar do mundo o cavalo se empinou relinchando e isso foi o modo como o Mercedes a atingiu e o Mercedes como a Marilu está lembrando ele também tem uma estrela então é a hora da estrela também do Mercedes que vem colher a Maccabé agora o narrador diz imediatamente isso a vida é um soco no estômago e aí ele conclui assim quanto ao futuro terá tido ela saudade do futuro ouço a música antiga de palavras e palavras sim é assim nesta hora exata Maccabé sente um fundo enjoo do estômago e quase vomitou queria vomitar o que não é corpo vomitar algo luminoso estrela de mil pontas o que é que estou vendo agora e que me assusta vejo que ela vomitou um pouco de sangue vasto espasmo enfim o âmago tocando no âmago vitória e então então o súbito grito estertorado de uma gaivota a morte é isso o grito de uma gaivota que passa de repente a águia voraz erguendo para os altos ares a ovelha a terra o macio gato estraçaleando um rato sujo e qual que é a vida come a vida até tu brutos tu coque bruto e filho em mim lembra ele está citando o filho adotivo do Júlio César que em 44 antes de Cristo no Senado Romano matou o pai quando os senadores resolveram matar o Júlio César dizendo que ele pretendia se tornar ditador de Roma então no Senado eles cobriram os rostos com a túnica e avançaram com os punhais e assassinaram o César o Júlio apunhalados entre eles estava o filho adotivo do César que era senador e o César dizem que ele vê a história diz que ele vê o filho erguendo o punhal para enfiar nele e ele diz tu coque bruto e filho em mim tu também bruto meu filho e foi assassinado sim até tu brutos sim foi esse o modo como eu quis anunciar que que Maccabeia morreu vencera o príncipe das trevas o príncipe das trevas quem é o diabo o Beuzebú o mal a treva enfim a coroação qual foi a verdade da minha maca basta descobrir a verdade que ela logo já não é mais passou um momento pergunto o que é resposta não é e acaba quer dizer a gente tem um romance escrito como o último romance dela que é um romance vamos ver de despedida e ela retoma referências que ela tinha no primeiro no Perto do Coração Selvagem daquela menininha Joana que tinha as percepções selvagens da realidade que a envolvia mas no Nordeste e a menininha que depois vai pro Rio Maravilha e aqui o romance que termina toda a obra dela é a personagem que veio do Nordeste que vive no Rio e que morre no Rio agora ela morre atropelada ela morre atando o que a espectro termina aqui a experiência artística dela com o começo da obra dela e aí vem vencer o príncipe das trevas e vencer o que passou o momento o que é e a resposta não é a resposta termina com o não ser a resposta não tem resposta não há não há o que responder então quer dizer é uma bela obra quer dizer ela morre a Clarice mas o último romance dela ele foi calculadamente feito com uma retomada de toda a obra dela e uma espécie de síntese mas que acaba num buraco o que é isso como se a Maccabéia perguntaria e a Lispector responde isso é isso o que é a morte a morte a morte é a morte é a morte vencer o príncipe das trevas quer dizer a nordestina pobre frágil vai morrer no Rio de Janeiro que é uma cidade toda feita contra ela quer dizer os nordestinos não tem vez nessas cidades em que o patrão lê humilhados e ofendidos em que os homens de sucesso são como o olímpico que já trazem no nome a carreira aberta ao talento valendo tudo que sabe quem puder e onde as mulatas ocultam a origem negra vivendo o racismo na própria cabeleira pintada oxigenada como boas reprodutoras casando com homens de sucesso como o olímpico que vão ser vereadores prefeitos deputados senadores presidentes como eles tinham sido no império brasileiro como eles já foram na colônia então quer dizer vencer o príncipe das trevas quer dizer é Brasil e a Lispector se reproduz desse modo quer dizer ela retoma na hora da estrela é a hora também da estrela quando ela a Lispector já se transformou na grande escritora que morre de câncer até o fim e parece que ela não se entrega então que a gente tem perto do coração selvagem a história da menina do nordeste que vem pro Rio de Janeiro e vai subir na vida e ter uma vida sulina sulista imigrante que veio do Recife pra cá mas ao mesmo tempo a Clarice que é chaya e a Lispector que tem origem judaica e que sabendo disso mantém uma relação muito forte com a sua origem judaica e que vai justamente reviver no último romance que é a hora da estrela que retoma o quarto do coração selvagem o primeiro a história dos judeus macabeus e colocando o nome na personagem dela de uma macabea de uma judia e macabeu em hebraico macabim é justamente a ideia do martelo aquele tipo que é duro que bate e que apesar de tudo resiste os macabeus estão todos aí construindo São Paulo construindo Rio então é interessantíssimo quer dizer como ela até o fim na minha opinião ela mantém uma grande coerência na técnica e na escrita mas que é uma coerência também trágica é uma coerência crítica ela revê muitas coisas da cultura brasileira e mostrando essa relação norte e nordeste miseráveis e o sul maravilha que também é miserável porque aqui é burguês e aqui o futuro que tem é o futuro da Cartoman que é uma misticação e quando alguém tem futuro é atropelado por um Mercedes-Benz por um gringo então é termina em um buraco o livro ele não termina com festa com alegria ela diz vencera o príncipe das trevas vence o príncipe das trevas ela é uma autora muito consequente ela é uma autora moderna ela sabe que se ela fizesse a Maccabea ser feliz isso seria kit isso seria feio isso seria mentiroso ela tem que ser cruel ela diz não o destino de pessoas como o meu personagem que ela sabe Maccabea é um personagem mas pessoas como a Maccabea que eu me baseei para construir meu personagem elas desaparecem elas não têm futuro elas estão condenadas a desaparecer elas vão ser mais um que se perdeu que morreu que acabou quem se lembra deles e nesse sentido ela recupera também uma tradição da história brasileira e essa tradição dessa relação muito perturbada e muito conflitiva que o sul maravilha o sul industrial o sul europeu o sul cultura o sul civilização o sul dinheiro mantém o resto é triste o livro dela mas ela ao mesmo tempo tem essa ironia feroz ela é sempre muito irônica ela diz você se lembra disso aí de vez em quando a gente lacrimeja de vez em quando escorre uma furtiva lá que ele leva a ópera mas a gente também lê a gente tem a paródia a gente tem a ironia a gente não se entrega e nesse sentido o livro dela é feroz é um livrão é um livro duro é um livro uma bela despedida né não sei o que vocês acham vamos ver vamos ver se tem algum comentário aqui alguma pergunta é é é é é é é é Oi? Tem um comentário aqui. Aqui aparece como Luiz, mas eu sei que é uma moça, Damião e o meu cachorro. Ela está dizendo que se lembrou da hora e a vez do Augusto Matraga. Acho que é uma alusão a esse final. Sim. É um comentário só. A Solange, a Solange e Damião. Tá. O Elliot, também, lá em The Westland, que é o grande poema da modernidade, ele termina dizendo assim, this is the way that a coisa ends. Esse é o modo como a coisa termina. E aí ele diz, not with a bang, but a whimper. Quer dizer, não com um bang, uma grande explosão, isso seria o gênero épico, o herói, o grandioso, o sublimo, mas com um assobio. Como um busca-pé molhado, termina assim com um assobiozinho, uma cabela morre. Quer dizer, a ideia também da despecto, a ideia de que, se fosse grandioso, que nem na ópera, seria falso. Então, tem que terminar pequeno, tem que terminar ridículo, tem que terminar como um assobio. Quer dizer, a macabé é uma insignificância atropelada que vai ser esquecida. Então, é um romance sobre o nada, é um romance cor de rato, como dizia já o Flaubert. Quer dizer, e sobre um puro vazio. Agora, no Matraga, tem aquela ideia, como se faz um homem. Quer dizer, o Matraga teve toda aquela experiência de violência prévia dele, do orgulho, da arrogância, da prepotência, lembro disso. E depois, quando ele é jogado no buraco, ele perde tudo isso. Agora, a história do Matraga é quase uma história cristã, da assese, quer dizer, podia ser uma história budista, quer dizer, eu, pelo sofrimento do meu corpo e pela extrema culpa que eu vou purgando, eu vou passando por uma catarse, eu vou limpando, 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 limpando a minha alma da culpa, até eu estar pronto para uma outra coisa, eu já sou um outro homem. eu já sou um outro ser humano. Então, quando o destino vem, e o destino vem com o Joãozinho Bem Bem, eu posso finalmente encontrar o meu destino agindo como um herói e morrendo, salvando alguém. Mas aí, isso ainda é gênero épico. E no gênero épico, a gente tem assim, o herói vai praticar a sua grande ação final e morrer épicamente no gênero elevado, como um grande homem, um grande herói. Ele vai ser lembrado. Agora, a Macabea, não. Quer dizer, a Lispera esvazia o texto de toda a epopeia, de todo o épico. Não há nada de épico. A Macabea é como aqueles pedacinhos de papel, assim, de bala, por exemplo, que voam na rua junto com o pó quando o vento e está anoitecendo e o vento leva as folhas secas e aqueles papeizinhos rasgados. Ela é um desses papeizinhos. A Lispera fez justamente no romance, não sei se vocês concordam, uma experiência contínua de dispossessão dela. Ela já é uma dispossuída, ela já é uma desgraçada, como ela diz, uma desesperada, sem saber. Ela é uma nordestina típica e que está ali no Rio de Janeiro. e a Lispector diz, o narrador dela diz isso, que uma vez na feira ele viu o olhar desorientado, desamparado, ao mesmo tempo desesperado de uma nordestina que provavelmente sentia fome. E que ele, então, se baseia nesse olhar desesperado e desamparado. Quer dizer, a Lispector não é épica, ao contrário, ela esvazia o gênero heróico, ela esvazia o épico, ela traz assim para o baixo, ela se aproxima de um cômico, mas de um cômico desesperado, sabe? Um cômico que não faz rir. É cômico porque é deformado, é sempre deformado, 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 mas ele não faz rir. Ele é trágico cômico, se vocês quiserem. Ele se aproxima assim de uma ópera bufa. É por isso que tem tantos títulos também, porque ela não pode definir, não é algo exato, é algo que ela chama que é uma matéria bruta. É uma experiência que ela tenta representar no romance, e ela representa muito bem, que é uma experiência de milhões de pessoas, homens e mulheres, que viveram isso na cidade grande, que viveram isso em São Paulo ou no Rio, e que depois foram construir Brasília. mas essa gente que veio do Nordeste e que eram como a macabora. Eles eram miseráveis, famintos, paupérrimos, ignorantes, analfabetos, e... O que aconteceu com eles? O que aconteceu com os caras que construíram Brasília? E o que acontece com os paus de arara que ainda chegam? E aí? Aí a gente pergunta como a macabé, como diz a... Pois é? Pois é o quê? Agora tem o Olímpico. Toma o que interessa. A gente mete a peixeira na barriga do nosso inimigo, a gente arruma uma boa mulata que tem quadris grandes, que é boa reprodutora, e vamos por sua maravilha e subir na vida. Essa é a ideia. A carreira está aberta ao talento também na sociedade burguesa, né? E como dizia o Gregório, quem tem mão de agarrar é ligeiro trepo. E aí tem justamente essa questão. A macabéia não. A macabéia, ela é radicalmente ignorante disso tudo. Ela é uma desgraçada, como diz o narrador. Ela não tem graça. E ela não tem futuro, não tem esperança. E ela escreve sobre isso, a Lispector. Agora, eu acho magnífica a coragem dela e a despedida irônica dela, porque ela se identifica com a macabéia. Ela, a Lispector, ela, a chaia de origens, do dia, que no fim da vida reencontra uma tradição do povo dela, do pai dela, da mãe dela. E é uma tradição de muito sofrimento. Ela lembra os pogrom, ela lembra a perseguição do povo dela, todas as misérias que os hebreus já tinham sofrido lá na antiguidade com os sírios, depois com os romanos, depois com a diáspora, pá, 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 pá. E depois, no século XX, a experiência terrível do fascismo, do nazismo. Mas também antes, na Europa, essas perseguições, na Rússia, de sarista, um povo muito sofrido. E a Lispector faz uma síntese magnífica desse povo, que é um grande povo. Eu acho bonito o livro dela. eu acho que ele é muito comovente, ele é muito trágico, ele é triste, porque não tem final feliz. Bispo. Então, você estruturou a sua exposição a partir desses contrapontos, e tem uma questão que eu estava pensando aqui, que tem a ver com isso que você acabou de falar também, que é a Clarice também, enquanto mulher, ela estabelece um narrador masculino, e esse narrador masculino tem que lidar com uma personagem, quer dizer, é uma experiência de estranhamento que tem duas faces, porque esse narrador masculino lidando com essa mulher que é também uma mulher tão fora do padrão, digamos, da própria Clarice. E aí, talvez você pudesse falar um pouquinho sobre isso, mas tem uma pergunta da Cíntia, que estava aqui, que ela tem relação com essa questão, que é assim, professor Hansen, certa vez eu li sobre a relação que o narrador Rodrigo exerce sobre a Macabeia, e que seria uma relação sadomasoquista, assim como seu sobrenome, SM. Então, ela pede também se você poderia falar sobre isso, Hansen, sobre o Rodrigo. Eu não sei se a gente pode caracterizar como uma relação sadomasoquista, que ele tem, evidentemente, a figuração dos apuros e das desaventuras e das coisas tristes e miseráveis da Macabeia. Agora, eu não sei se a relação que ele estabelece é de algum prazer em extrair prazer da miséria da personagem. Eu tenho a impressão, eu não sinto isso, eu tenho a impressão que é mais uma experiência fria, porque ele, Rodrigo, ele discute o tempo todo a incapacidade dele de entrar na personagem, porque ele tem que escrever, e isso é uma experiência moderna, quer dizer, o escritor moderno, ele tem que se dispossuir de tudo aquilo que ele já conhece pra produzir algo que se aproxima do sublime, que é a ideia de exprimir o inexprimível e de figurar algo que nunca foi figurado. Então, o narrador da Respeto, que é o Rodrigo SM, ele declara isso, que ele deixa a barba crescer, que ele fica sem tomar banho, que ele se alimenta mal, que ele não tem sexo, e que ele passa a viver uma vida assim, de dispossessão pra tentar se aproximar do personagem dele. Na verdade, é o personagem que está se apropriando do autor. Ele está perdendo a identidade, o narrador, pra se aproximar o máximo possível do personagem dele, que é a Maccabé. Agora, ela é insípida, ele vai dizer, ela era um bruto troço de matéria, ele é um bruto pedaço de matéria. Agora, eu, Rodrigo SM, que sou um escritor do Sul, homem, masculino, letrado, culto, escritor, como que eu me aproximo do bruto troço de matéria que eu quero figurar? Então, a hipótese é, eu tenho que infligir em mim mesmo essa experiência de dispossessão, então é a ideia bem moderna de produzir o nada de si mesmo pra tentar atingir uma espécie de vazio que aí eu escrevo e que é uma experiência da grande literatura moderna. O Flaubert que dizia que Madame Bovary era um romance cor de rato, que ele estava muito triste quando ele escreveu o Salambô, mas ele que ele se dispossuiu de toda identidade, buscando fazer a pesquisa sobre os cartagineses, sobre o cartago, sobre os fenícios pra escrever o romance. E uma experiência também que já vinha na poesia moderna, inventada pelo Baudelaire, mas também pelo Rambô, o bateu coívo, quer dizer, que era preciso estar bêbado de todas as sensações pra perder a pequena identidade, a pequena psicologia burguesa pra virar que nem uma antena da raça, a que a gente vai encontrar no Malarmé, por exemplo, a poesia se aproximando do nada e a invenção da grande arte moderna, esses caras, Rambô, Baudelaire, Rambô, Malarmé e depois toda a arte moderna aí, mas com uma experiência de dispossessão e de dizer um nada. A experiência flobertiana, a experiência malarmáica, a experiência bodeleriana da espectro aqui, que é moderníssima, é justamente essa, inventar um narrador que é o Rodrigo S.M. e que é um tipo homem e que se dispossui de si mesmo não tomando banho e deixando a barba crescer, provavelmente comendo menos ou pouco, não tendo sexo, não tendo relação com ninguém para entrar na personagem dele. Agora, a personagem dele é insípida, ela é totalmente insípida, insignificante e vazia de ser. Entende? Ele quer entrar nessa experiência que não tem nome e que é uma ideia moderna, quer dizer, como figurar com palavras aquilo que é sem palavras? Como figurar aquilo que é silencioso, aquilo que é miserável, pobre, abandonado, esquecido, como uma nordestina, semi-analpaeta, perdida na cidade grande? Como figurar isso? Então, me parece que, ao contrário de ironia, ele tem uma grande empatia por ela, mas essa empatia está dividida por uma barreira de classe. Ele, Rodrigo, SM, ele é um carioca, do Sul, maravilha, ele é escritor, ele domina os meios técnicos e simbólicos e ele conhece a literatura, ele não é macabé, e ele não é os nordestinos pobres, miseráveis, ignorantes, analfabetos, que estão vindo para construir o Sul maravilha, que estão no Rio, mas também estão em São Paulo e em outros lugares do Sul. Então, me parece que tem essa experiência. Eu não sei o que vocês acham, eu penso por aí. Eu sou um típico e um negativo. São várias contraposições que vão Hansen, tem uma pergunta aqui da Marilu, eu não sei se a Marilu quer falar, mas ela escreveu aqui, ela escreveu a crítica cobrava da Clarice Lispector uma literatura mais social, entre aspas. Esse livro parece uma resposta a isso, com toda a ironia desse narrador, Rodrigo. Esse narrador parece também uma paródia dessa demanda da crítica, e aí ela pergunta o que você acha disso. Isso. A crítica, a crítica geralmente, ela ficou muito presa à representação de conteúdos. Então, a ideia daquela ideia de um escritor participante, um escritor que necessariamente tomaria partido de uma classe ou partido de um partido político e que anunciaria, por exemplo, a revolução do proletariado. Então, por exemplo, como foi nos anos 60, como na música popular, por exemplo, se começou a falar do pobre, do camponês, do malandro, como se o criminoso do morro, porque ele matava a polícia, ele fosse um revolucionário. Então, teve, assim, até uma esquerda festiva que cobrou do escritor esse compromisso com uma espécie de realismo crítico e que faria do pobre e do miserável brasileiro, por definição, também um revolucionário. Quer dizer, se é pobre, é explorado. Agora, se é explorado, necessariamente tem uma consciência política que deve ser crítica e que deve ser, inclusive, revolucionária, agindo em função da mudança social radical. Então, a gente teve toda aquela experiência dos violões de rua, as músicas participantes, toda aquela experiência até de uma literatura que era romântica, mas que embelezava o malandro do morro. O malandro era, evidentemente, um criminoso, mas a gente achava que o crime poderia ser heroicizado como uma ação revolucionária. Então, teve muito disso de um certo realismo e na música popular também, uma espécie de temática sobre o homem pobre sertanejo, sobre o homem pobre do morro, sobre o homem pobre operário e sempre essa ideia de uma poesia que era participante. E aí, a divisão entre pessoas, autores alienados e autores participantes, não alienados. Como a Lispector sempre tinha mantido relações quase que diretas com a Catherine Mansfield, com a Virginia Woolf e com essas grandes escritoras que trataram desses assuntos ligados, muitas vezes, ao feminino. E como a Lispector nunca foi de falar de revolução, muitas vezes, também a literatura dela foi criticada por ser uma literatura intimista, uma literatura psicológica, psicologista, como se ela se perdesse na análise de dramas interiores dos personagens e não desse conta da inserção social e política desses personagens que afinaram brasileiros na sociedade de classes brasileiras, cobrando dela uma postura que não fosse alienada nesse sentido. Agora, muitas vezes não percebiam que na própria forma literária dela, ela estava fazendo crítica ao modo de produzir literatura que ainda estava muito relacionada ao realismo e ao naturalismo, esses padrões do século XIX, e que não estava sendo uma literatura moderna como é a dela, e que a crítica também estava, antes de tudo, na crítica dos modos de fazer literatura, e ela era hipercrítica nesse sentido e uma grande autora de invenção. Então, nesse sentido, a gente tem uma espécie de contradição entre uma crítica que era participante, mas que dizia que a Clarice Lispecto era uma autora alienada pela psicologia e pelo psicologismo dela, assim como Guimarães Rosa foi acusado de ser um escritor de renda e bordado. Ele não tinha enfrentado as questões sociopolíticas e econômicas do sertão, esperando dele uma espécie de naturalismo que a crítica ainda partilhava. porque a crítica desde os anos 30, desde que o camarada Stalin evacuou totalmente as coisas que o Mayakovsky tinha tentado fazer na arte moderna russa e eles inventaram o realismo soviético, foi uma praga. Quer dizer, sempre aqui, por exemplo, as coisas bobas. a namorada do Zói de Andrade que tentou escrever o parque industrial e fazer heróis totalmente fake, quer dizer, é operário, é bom, é burguesa, é mal. Então, o mundo dividido num tabuleiro de xadrez em que o operário necessariamente é um herói do proletariado porque ele é da verdadeira classe que é explorada e que necessariamente ele faz a revolução. O que deu numa arte extremamente falsa como arte porque era uma idealização e um idealismo pequeno burguês romântico dessa arte do realismo socialista, do realismo soviético, que o camarada Stalin ordenou fazer e que muita gente mordeu a isca. Então, na crítica brasileira ainda nos anos 60, havia muitos resquícios, principalmente numa esquerda comunista, mas de tradição stalinista, que exigia ainda do escritor esse compromisso com o realismo. Mas como não encontravam isso, esses escritores eram classificados como alienados. O Drummond tinha dito tudo bem quando ele disse não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra autônomo, rimarei com carne, que todas me convêm, as palavras não nascem amarradas. Agora, nesse modelão que vinha do camarada Stalin, o realismo soviético, o realismo socialista, as palavras nasciam amarradas a um programa partidário. E por isso, aqui no Brasil, ainda nos anos 50 e 60, a Lispector foi classificada como uma autora intimista, psicologista, alienada, produtora de alienações. E a crítica não percebia, fora algumas exceções, eu penso, por exemplo, o Antônio Cândido, a Gilda Mery Sousa, que viram quando saiu Pai do Coração Selvagem, que ali tinha uma escritora nova, essa ideia de que ela estava sendo extremamente crítica, porque a crítica política, para quem é escritor, antes de tudo, corresponde à crítica dos modos de produzir literatura, e não necessariamente nos temas de que o texto literário vai tratar. A crítica brasileira estava presa na dimensão da representação, quer dizer, ela produz uma literatura em que a gente encontra um operário trabalhador como um operário, não. Então, ela é alienada, mas não percebeu muitas vezes que ela estava transformando criticamente os próprios modos de fazer literatura sobre um tipo como a Macabé, e nesse sentido ela é radicalmente crítica, e nesse sentido ela não é uma autora alienada. quer dizer, a gente teria que discutir aí o que a gente entende por representação, o que a gente entende por arte literária, o que a gente entende por romance, e uma discussão de fundo sobre a teoria crítica dessas coisas. Na área do marxismo, o grande autor que foi isso foi o Adorno, o Theodor Adorno faz isso, que ele se opôs, evidentemente, ao realismo soviético, ao realismo do Estado. Oceano que aquilo era uma bobagem burguesa, era uma contrafação que estava fazendo uma bobagem, fazendo a grande arte moderna do século XX, regredir para o Emílio Zola, regredir para o... E é isso que o Guimarães Rosa diz, Zola vinha apenas de São Paulo, quer dizer, eu não sou naturalista, a moda de Zola, eu estou escrevendo uma outra coisa. agora o Rosa também foi acusado de ser um autor de renda e bordado, porque ele se preocupava com a forma. E, na verdade, para quem é escritor, eu acredito que, antes de tudo, a questão crítica é criticar a própria forma literária de figurar a experiência artística dos personagens. Eu penso por aí, quer dizer, eu sempre pensei por aí. Desde que a Lispector apareceu, eu sempre gostava muito dela, mas eu lembro, eu tinha amigos, ah, eu não vou ler Lispector, não, ela é alienada, sempre tem essas mulheres sonhadoras, ela não enfrenta a realidade social, ela não enfrenta a miséria brasileira. E aí a gente tinha que ler o quê? Provavelmente o camarada Lukács que fazia a teoria disso, e aí propunha que a arte é reflexo disso, e aí vinha uma espécie de contrafação estalinista da arte revolucionária, que era outra coisa. Mayakovsky não era estalinista, era outra coisa. E, nesse sentido, a gente teria que pensar, não sei se eu respondo. Bom, a Marilu está dizendo que sim ali, o Rodrigo tinha pedido Hansen para fazer uma pergunta. Oi, João. Oi. Bom, João, logo no comecinho do livro a Clarice lista uma série de compositores eruditos, Beethoven, Chopin, Bach, Stravinsky, e tem uma passagem no livro que me chamou a atenção quando ela escuta a Macabeia Una Furtiva Lácrima, do Doni e ela se emociona com a música, ela parece que sem conhecer nada de música, ela, por sensibilidade, por verdade, não sei, ela entra e parece que percebe melhor do que outros, ouvintes burgueses. Tem um viés, talvez, autobiográfico da Clarice, porque já que ela fala de tantos compositores que certamente ela parecia ser uma grande ouvinte de música. Ela ouvia muito música, ela ouvia muito música, e nesse sentido me parece que a ideia de que essa música atinge muitas vezes uma experiência que ela tenta figurar no livro, pelo negativo, eu acho, que é uma experiência do sublime, quer dizer, o que a estupidez pensa e o que a estupidez vive? escrever como uma barata escreve. Essa é a ideia. Canta uma experiência, eu quero escrever como uma barata escreve. Aí o cara fala, mas baratas não escrevem. E a gente diz, é, justamente. escrever como um cachorro fala. E alguém diz, ah, mas um cachorro não fala, mas justamente. Quer dizer, o Deleuze lembrou bem que essa, a grande arte moderna, ela leva, se a gente pensar que todo discurso, ele sempre tem três dimensões. Quando eu falo, na minha fala aparece a presença de um eu, que é um eu mais ou menos psicológico, mais ou menos velho, mais ou menos uma posição política, mais ou menos masculino, mais ou menos brasileiro, porque ele nunca tem uma definição exata, mas é a dimensão da manifestação, como diz o Deleuze. O eu se manifesta no discurso. Agora, a minha fala, ao mesmo tempo, ela faz referência referência ao mundo. É o mundo físico, esse que está aqui em volta de nós, ao mesmo tempo, é o mundo político, o Brasil, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, é o mundo metafísico, Platão, as essências, as ideias, e é o mundo cultural também, toda cultura escrita, letrada, tá, tá, tá. Então, quer dizer, o Deleuze lembrava que ao mesmo tempo que o eu se manifesta quando fala, o eu também designa, o eu também nomeia uma experiência, que é uma experiência sensível, ou uma experiência imaterial, de uma referência. Essa referência é o mundo. É o mundo. Agora, o que é o mundo? São N coisas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo, eu recorro a palavras. E as palavras em português, elas combinam vinte e poucos fonemas da língua portuguesa, formando sílabas que formam palavras que formam frases que aparecem enunciados na minha enunciação. Então, o Deleuze também lembrava que ao mesmo tempo que eu me manifesto e ao mesmo tempo que eu designo, aponto, refiro coisas que eu também significo. Então, o Deleuze propunha justamente que quando nós pensamos o que é ser homem, a gente iria a essas três grandes articulações, quer dizer, a manifestação, a nomeação, a designação e a significação. e que a cultura é uma relação das três. Então, nesse sentido, quer dizer, a gente teria que pensar os modos históricos como o eu se codifica enquanto o eu. Agora, a Lispector tinha atrás dela toda a experiência da psicologia e da psicanálise modernos feitas pelo Breuler, pelo Jung, pelo Dr. Freud e pelo Lacan mostrando que o eu é o efeito de uma estrutura simbólica culturalmente enraizada numa determinada sociedade. Então, quando eu falo, efetivamente, outras coisas falam quando eu falo sem eu saber que eu estou falando. Fala mamãe, fala papai, fala meu avô, fala a língua, fala a cultura, fala a burguesia, fala a minha educação, fala a minha professorinha primária, fala aquele padre que me ensinou a reunião católica, ou aquele pastor, papapá, fala uma multidão quando eu falo. E, ao mesmo tempo, nessa manifestação, mas, ao mesmo tempo, ele designa, ele designa algo, ele faz uma referência a um estado de coisas. Está chovendo. Maccabeia sorriu com modéstia. E, ao mesmo tempo, tem uma significação. Quer dizer, essas referências todas que significam. Então, quer dizer, me parece que Alice Spector, como uma autora moderna, ela tem uma plena consciência dessas determinações todas que concorrem no ato de falar ou no ato de escrever. Quer dizer, um eu se manifesta referindo um determinado estado de coisas e significando esse estado de coisas enquanto se manifesta por tais e tais e tais sistemas de significação e de interpretação. Agora, ela, como uma escritora moderna, ela sabe de que esse eu que se manifesta ao escrever um romance, ele sabe que a tradição do romance moderno, como começo, meio e fim, está explodida. Então, quer dizer, o eu que vai manifestar nele é um eu problemático. Então, por exemplo, o Rodrigo, o SM, o Rodrigo, o escritor, o Rodrigo, o narrador, ele está cheio de dúvidas sobre o que ele está fazendo, que é o romance que a gente, leitor, está lendo. Ele, escritor, ele, narrador. E, ao mesmo tempo, ela sabe também, certo? Que finais felizes são muito bonitos na bela arte kit, na arte romântica, e que a vida não é assim, e que ela não pode fazer a Maccabé ser feliz para sempre com uma porcaria como o Olímpico. ela tem que ser crítica. E o jeito dela ser crítica é matar a Maccabé. E, quando ela mata a Maccabé, ela se posiciona também, de alguma maneira, condenando à extinção toda a sociedade da Maccabé. As glórias, os Olímpicos, as cartomantes, os patrões que leiam humilhados, ofendidos, tudo, tudo da sociedade deve morrer como a Maccabé morre. E, nesse sentido, é crítica, é totalmente crítica o romance dela. Eu pensaria por aí, não sei se eu te respondo, eu falo muito. Respondei muito. Mais do que eu perguntei. Está ótimo, João. Legal pela pergunta, porque a tua pergunta era uma coisa enciclopédica, não é? Eu tenho uma proteção. é o próprio. Tem o Exu, tem o deus Osiris, tem aqui o Cristina, isso aqui é uma morte azteca. O que eu tenho está muito protegido. Eu tenho até, pintando um moinho de preces tibetano, está vendo? Poxa, está na proteção aí, reclética. Cada volta que ele dá, ele dá mil orações ao Buda, então eu estou mais do que salvo. E eu não pago disso. Não. Não sei se eu te respondi, eu estou brincando, desculpe, eu sou muito pentido. as brincadeiras são ótimas, João. Eu aprendi com o Bruno Mendes que a poesia é uma liberdade livre. Liberdade livre. Uma liberdade livre, uma poesia, uma liberdade que não tem limite. Obrigado, João. Hansen, tem uma última questão, acho que é a última, então a gente pode encerrar depois, é que foi feita pela Isabela. Ela pergunta, professor, eu gostaria de analisar, acho que ela pede para você comentar, essa última frase do livro, não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Você poderia falar sobre esse final escolhido pela Clarice? Sim. Quer dizer, não esquecer que amanhã, hoje, a gente acaba de ler o livro, a gente pode ir na feira. e a gente vai fazer o quê? A gente não vai comprar morango para comer. Quer dizer, não esquecer que ainda é tempo de morangos, hoje é tempo de morangos, vamos comer. Quer dizer, a vida continua. E a vida continua com morangos, que é uma coisa gostosa de comer. Quer dizer, não é porque a Macabeia morre que nós vamos fazer disso uma grande tragédia. A vida continua, ela está afirmando isso. A vida continua. Apesar de tudo, apesar da morte, apesar de tudo, a vida continua. Me parece isso. E é irônico. É irônico. Quer dizer, olha, meu, você que se comoveu com a Macabeia, mas a sua comoção com ela não te impede de comer um hambúrguer hoje. Não te impede de encher a cara. Quer dizer, é como se houvesse um cinismo necessário também para continuar vivo, sobrevivendo. Quer dizer, a vida continua. Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Amanhã vai acabar a temporada do morango, nós vamos comprar banana, vamos comer goiaba, vamos comer requeijão, nós vamos continuar. É irônico. É um contraponto irônico. De novo, é irônico. Quer dizer, a vida continua. Essa é a ideia. A vida continua com as madamas carlotas, com as macabéias, com os olímpicos, é com essa vidinha que é a vida brasileira. Perfeito, João. Obrigada. Não sei se responde. Eu pensei por aí. E agora? A pergunta é, next week, o que a gente faz? Tem ainda a próxima semana? Porque a gente praticamente acabou os textos que a gente tinha para discutir. Mas eu não sei se esse curso acaba aqui. Not with a bang, but a whimper. O que vocês acham? Nós retomamos aí na próxima vez? Lemos mais coisas? Eu não sei se a gente esgotou o número de aulas. Acho que não, né, Francisca? Eu acho que não. Eu acho que, pela minha contagem, eu acho que foram seis ou sete? Então. Foram seis, eu acho. A gente tem que cumprir mais, né? Todas. Então, Hans, a gente trabalha com o número de 15, mas acho que também não precisa ser esse número, né? Porque... Sim. Mas a gente... Alguém propôs a gente comparar Clarice no espectro e o rosa. O que vocês acham? E por onde a gente compararia os dois? A gente pode discutir também a maçã no escuro. A maçã no escuro é bem essa experiência de como se faz um homem, né? A gente pode ver contos. Contos de quem? Ô, Flávio, você tá bom? Quanto tempo? Contos de quem? E a gente pode ler mais deles, né? De laços de família, de parentosa. o que vocês acham? Por favor. Francine, posso falar uma coisinha? É o Matheus. Sim, Matheus. Eu me lembro no comecinho, assim, do ano, ou até no final do ano passado, eu não sei, quando essa disciplina estava lá no site, aparecia também uma comparação entre Drummond e João Cabral, se não me engano, assim. E aí depois mudou e aí ficou só Clarice e Guimarães Rosa. Então eu não sei se, sei lá, se poderia abrir a possibilidade de a gente conversar um pouquinho sobre poesia, até porque eu me inscrevi pensando mais nisso, assim. Depois ela, essa foi reduzida, assim, não sei se aconteceu só comigo ou se foi uma uma coisa assim, uma falta de percepção ali da minha parte ou se outras pessoas perceberam isso também. Não, Marcio, não no meu caso, porque quando eu fiz essa programação era só Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. Não tinha Drummond e João Cabral. Não tinha pensado nisso. Será que não cruzou com outra informação de outro professor? Eu não tinha proposto. É. A pergunta é comparar como parar. Agora, essa possibilidade que alguém levantou de discutir a maçã no escuro é uma possibilidade que me parece legal. Agora, essa possibilidade de ficar buscando outros, nós podemos também comparar, buscar outros autores. Mas eu não tinha feito na programação nada sobre o Drummond nem o Cabral. Não era poesia, era a questão da prosa. Talvez, se a gente discutir a maçã no escuro? Pode ser? Pode ser, Hansen. O que vocês acham? Por favor. Acho ótimo, João. Isso. Ótimo. Pode ser, sim. É que a maçã no escuro é um belo livro também de uma desinformação do personagem. alguém que tenta se desfazer como eu e tentar ser outra coisa. E a questão do sucesso e do fracasso da tentativa. E que a Desperto está sempre, eu acho, discutindo essa questão. Ela não sabe, como nós também não sabemos, o que é ser homem? O que é ser humano? Porque a gente não é animal. A gente tem alguma coisa biológica, mas a gente não é animal. O grego lá diz que a gente era um bípede em plumes. Lembra? O sofista arrancou as pernas da galinha e jogou para ele e falou, eis aí o teu homem. Bípede em plumes. Uma galinha pelada é um homem. O sofista riu muito e ficou razão. A gente não é isso. A gente não é animal. Mas a gente também não é antigo. De onde que a gente está? Então, me parece que na literatura dela, da Lispector, sempre há essa questão de como se faz num homem. E a maçã no escuro é justamente essa experiência do Martim. Desculpe, Marilu, vamos evitar que o curso se torne Vamos evitar que o curso se torne. Eu estou brincando. Estou dizendo que a gente vai ter que achar um jeito de terminar o curso. Acho que ninguém quer terminar, mas vai ter que achar um jeito de terminar. Eu estou pensando assim na questão até burocrática da universidade, do número de aulas que um curso de pós deve ter para que o crédito seja validado para quem faz. Então, eu não sei se essa questão é elástica. Porque a gente foi até muito rápido. Eu tinha pensado mais tempo para discutir esses textos, mas a gente acabou sendo muito sintético demais. agora a gente pode justamente por isso ler outros textos dela ou dele, da Lispector ou do Rosa, propondo essas relações. A Maçã no Escuro me parece que é um grande livro dela e que, nesse sentido, ele tem muito a ver, que nos permite fazer novas abordagens da literatura dela, tentando fazer definições do que ela, Clarice, entendia por ficção, por literatura, por arte. Hansen, se você quiser, eu tenho esse livro em PDF, eu posso disponibilizar lá para as pessoas lá no nosso classroom. Isso, ótimo. Eu tenho a edição, eu tenho a primeira edição dele. porque talvez as pessoas de uma semana para outra não consigam, não é? Eu tenho essa edição aqui, olha. Maçã no Escuro. É a primeira edição. em 1961, Livraria Francisco Alves. Ah. Eu, no interior de São Paulo, eu era, numa cidade do interior, eu era professor de latim e eu viajava para São Paulo, Campinas, e eu comprava esses livros. Esse daqui eu comprei uma vez que eu vim para São Paulo e levei, depois a gente encadernou, foi bonitinho. Vale a pena, eu tenho desde que ele saiu. A gente lia muito a Lispector, com uma certa dúvida, às vezes, porque ainda tinha essa cabeça formada pelo realismo, então, às vezes, a gente tinha dúvida, será que ela é alienada? Será que ela é uma boa autora? Algumas a gente não tinha dúvida, a gente li o Graciliano, para lá, como uma escritora, crítica, mas ela especificava assim, certa dúvida. E depois, essas bobagens, era uma coisa muito duvenida, isso passou, né? Ela é uma bela escritora. Agora, se vocês acham que vale a pena, nós podemos ir comer a maçã no escuro, o que vocês acham? Acho que sim, assim, acho que as pessoas confirmaram aí. a gente faz uma experiência de uma Eva tonta, né? Eu vou, eu me sento uma Eva tonta comendo uma maçã no escuro. Tá bom. Então, eu tenho, eu vou disponibilizar o PDF, caso alguém não tenha o livro, e aí ficamos assim, então, Hansen, para a próxima semana. Aí, se você quiser durante a semana, a gente pode conversar sobre esse cronograma aí, a gente pode pensar isso, não sei. Isso, nós podemos pensar e discutir outras coisas ou ficar em... tá bom? Tá bom. Vocês acham que hoje deu pé a nossa paginha aí? Foi ótimo. Foi maravilhoso, maravilhoso, Obrigado. Mas é, não, talvez se dá pé, né? Deu pé, deu braço, deu cabeça, deu tudo. Vocês são generosos, isso que é legal. para o Estado nesse país é uma coisa rara, quando aparece, a gente está agradecido. Muito bom. Tá bom, então. Então, boa semana para todos nós, né? Bom final de semana também. Esperemos que sim, né? Algumas coisas bonitas para enfrentar aí pela frente. Agora, nós vamos proteger a floresta amazônica, o clima, eu estou muito feliz com a declaração do presidente. O Salles, vocês viram o Salles? Ele virou um protetor ambiental, ele é um grande ambientalista. Sim.